Perdido nas estrelas Hoje eu vou pilotar um avião e quebrar a barreira do som Eu só espero que meu desejo não acabe lá no alto e que eu quebre a barreira do som desse jeito Tá tudo pronto, lambão Um piloto top gun Vem ele, vamos nos esconder É claro que pode ver, Cat Versão brasileira cinevídeo 3, 2, 1, 0 Correspondência via aérea Dick McCrary, eu vou lhe dar umas palmadas se não parar de brincar com os carteiros Desculpa, Sr. James, só estou experimentando meu novo helicóptero a jaca Crianças Nossa, esse brinquedo é maneirinho Lá vai, bomba Peraí, o que é? Isso Nossas bombas de tomate acabaram Isso significa que é hora do ataque de batata Ai, meu helicóptero, não Eu controlo o céu deste bairro, McCrary É, mas quem vai controlar você, Francis? Ninguém, ninguém me chama de Francis Vamos pegar eles, garapicho RANAC Manobra de retirada RANAC 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 MANOBRA DE REDIRAVA RANAC 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 Não esqueça não, Lambão. Ele não vai longe com isso. Eu vou contar para o papai e para a mamãe. Ô, pai. Agora não, Nick. Agora não, Nick. Eu estou escrevendo uma notícia sobre o jato secreto. Se minhas fontes estiverem corretas, alguém pretende roubá-lo. Ninguém me escuta. Mãe? Depois, filho. Eu tenho que ver uma casa que está à venda antes que alguém apareça para comprar. Vai, vai, sudo. Eu odeio Frank vira-lata. Puxa, se eu fosse o piloto de verdade, eu jogaria uma bomba na cabeça oca do Frank. Espera aí, só um instantinho. Eu posso ser um piloto de verdade. Ah, está aqui. É, achei. Lá vou eu. Eu queria ser um piloto Top Gun. Queria ser um piloto Top Gun. Queria ser um piloto Top Gun. Oh, meu Deus. Ih, chocante. Harry! O filho dos McGlary acabou de se transformar num piloto. Harry! Atenção, homens. Recebemos instruções para abrir nossas ordens supersecretas. De acordo com o Pentágono, temos que partir imediatamente para a Rua Helm 15 e pegar o Tenente Nicholas McGlary. Você está pensando o que eu estou pensando? Marinha. Harry! Consegui! Ah, meu Deus. É o Nick e aquela luva maluca outra vez. Hum, é melhor eu sumir. Na última vez que eu me meti em um dos seus desejos, quase fui pisoteado por um elefante. Sim. Sou o Capitão Soski, comandante da Marinha Americana. Eu vim pegar o Tenente Nicholas McGlary. Sinto muito. Está com o endereço errado. Ah, não. O papai vai estragar o meu desejo. Dá, turda. Onde você vai, Nick? Ah, para a base aérea, mãe. Aprendei a ser um piloto do Top Gun. Que bom, filho. Mas quero que esteja em casa para o jantar. Ai. Nossa, seu irmão tem uma imaginação incrível, Cat. Hum, hum. Espera aí. Eu sou o Nick, quero dizer. Tenente Nicholas McGlary, me apresentando ao trabalho, senhor. Deve haver algum engano. Minhas ordens dizem que devo levá-la à escola de Top Gun para se alistar no programa especial de pilotos baixinhos. Eu nunca entendi aquele pessoal do Pentágono. Muito bem, McGlary, entre. Meu Deus! Olha, Lambão, eu, o Daryl. Espera um pouco. Ai, esquecemos o meu cupilu. Eu nem acredito que eu fugia a tempo. Ô, Daryl, o que acha de ir para a escola de Top Gun? Ah, não, não. Muito obrigado, Nick. Eu quero sobreviver para terminar o meu curso ginasial. Sinto muito, Tenente, sinto muito. Hortens do Pentágono. Não? Ah, não, não. Muito obrigado, Nick. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Senhora McGlary! Bom dia, dona Bruxela. Aquele seu filho acaba de decolar no helicóptero. Eu sinto muito, mas eu estou atrasada para uma venda. Eu tenho que ir. Ah, aqui está. Há alguma coisa muito esquisita nesta luva. Posso ser vice-américa? Posso ser vice-américa? Posso ser vice-américa? Ah! 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 A gente nunca vai se sair bem dessa, Nick. Está brincando, né? Esse é um desejo que se realizou. E quando se trata de desejos, estou no comando. Errado, filho. Eu estou no comando e infelizmente não permitimos crianças na base aérea. Meu Deus! Desculpe, comandante, mas essas ordens vieram diretamente do Pentágono. Ah! Programa altamente secreto de pilotos baixinhos? Tenente McClaren, um metro e vinte. Ah! Ah, ah, é. Darryl Singletary, meu melhor amigo. Ah, quero dizer, meu copiloto. Mas o que eu faço, senhor? O que fazemos sempre, comandante. Executamos nossas ordens. Muito bem, homens! Ah, meninos. Ah, cachorro. Vocês vão para a escola de Top Gun. Marchem! Tenente McClaren, o senhor e sua equipe irão pilotar o novo jato secreto que decole e aterriça na vertical. Acho que dá conta disso? Sim, senhor. É, é, só tem um probleminha, senhor. Preciso de uma escada. Aquele jato secreto vale milhões para um certo país estrangeiro. A guarda costeira vai nos descobrir se tentarmos roubá-lo na base. Mas depois que ele estiver no ar, não pode ser localizado pelo radar. Se ele não aparece no radar, então como vamos fazer para encontrá-lo? Simples. É só colocar isso no jato e meu aparelho localizador fará o resto. Ah, para de me lamber assim. Sim, não entre. É melhor a gente cancelar esse desejo antes que seja tarde demais, Nick. Você não consegue nem pilotar uma pipa, muito menos um jato secreto de última geração. Cai na real, Dério. Meus desejos vêm com um pacote inteligente que inclui todas as habilidades necessárias. Eu posso pilotar esse brinquedo dormindo. Motores ligados, flocos abaixados, combustível checado, tudo pronto para partir. Vamos voar para o imenso céu azul. Segura o seu café da manhã. Agora está tudo tranquilo. Onde é que está o saco de vômito? É, o jato secreto está logo adiante. Assim que ele diminuir a velocidade, nós atacamos. Acho que vi um helicóptero nos seguindo. Pulse, eu adoraria ver uma batalha em prática. O Lambão e eu já estamos cansados de ver batalha. Será que você não pode ir mais devagar, não? Claro. Diminuíram a velocidade. Vá por cima deles. Ativar as garras hidráulicas. Ah, olha só. Estamos sobrevoando o nosso bairro. É uma oportunidade fantástica para procurar o esconderijo do inimigo. Mas que inimigo? Ah, não. Nick, não faça isso. Por favor. Você errou, seu idiota. Temos que chegar mais perto. Escuta uma coisa, McClary. Eu coloco esta calçada em meu nome. E se você pisar nela, eu faço o picadinho de você. Pise nela e você vai te dar mal. Chato e cachorro, às 12 horas. Vamos pegar esse cretino. Acho que hoje eu sou o Top Gun da Rua Elmi. Acertaram a gente. Não, é muito pior do que isso. Meu desejo acabou. Nick, rápido, sobe. Não dá. Eu não me lembro como se pilota. Ah, não. Não. Essa não, vamos destruir nosso bairro inteiro. Deve haver um sistema de aterrissagem de emergência por computador em algum lugar. Ele vai aterrissar o jato automaticamente. Está aqui. Eu acho que estamos com um grande problema. Eu não queria ter tirado o ar em física. Por quê? Porque assim eu não saberia que com 5.670 quilos, viajando a 403 quilômetros por hora, vamos abrir uma cratera de 16 metros de profundidade. Pensa, Nick. Pensa. Deve haver um jeito de sair desse desejo. Já sei. Não adianta nada tirar o seu tênis. Não é no meu tênis que estou interessado. É no cadarço. Quando eu abrir o teto, ela vai puxar a alavanca de emergência. Vamos lá. Consegui. Você conseguiu outra coisa. O quê? Conseguiu puxar a alavanca de injeção. Você conseguiu. Estamos vivos. Eu estou tão feliz que eu vou tomar uma decisão de ano novo três meses mais cedo. Eu nunca mais entro em outro desejo seu pelo resto da minha vida. Ninguém pode saber sobre os meus desejos, Soraia. É, mas eu acho que vai ser bem difícil esconder esse aí. Correu um boato de que o novo jato secreto era o alvo de espiões estrangeiros. Mas este repórter não acredita nem um pouco nisso. Eu estou perdido. Querido, Nick, nós chegamos. E a mamãe? Como é que eu vou me livrar dessa coisa? Valeu, lambom, mas acho que não dá para enterrar a tempo, não. Eu acho que a dona Bruxela viu a gente. Ah, tudo bem. Como se eu já não tivesse problemas demais. Eu tenho que segurar a velha, senão ela vai falar para a mamãe. Senhora McCleary, desta vez tem que acreditar em mim. Acreditar no quê? Está no quintal dos fundos. Desta vez tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim. Dona Bruxela, a senhora está bem? Querida, está tudo bem? Ai, droga. As coisas não podiam ficar piores. Quer apostar? Ei, o que está acontecendo? Ah, o jato no seu quintal dos fundos. Parece que tem alguma coisa lá fora. Dério, rápido. Temos que distraí-los. Deixa comigo. Não tem nada no quintal, pai. Ei. Muito bom. Ló, Thor! Eu encontro você no campo de pouso abandonado, como combinamos. Não vou mais precisar disto. Você não vai querer ir lá fora. Eu estou perdido. Mas eu não entendo. Não há nada aqui. Vou ficar de castigo até o ano estelar 5.221. O quê? Sumiu? Sumiu! Quer dizer, é claro que não há nada aí. Deu certo? Shhh! Venha, dona Bruxela. Eu vou lhe preparar uma xícara de chá. Venha. Mas eu... Eu não acredito. Tive a maior sorte, viu? Tá bom, mas cadê a Cat? Cat? Ué? Ai, não! Nick, você viu a Cat? Cat? Ah, tá na casa do clube. Então fique de olho nela, está bem? Eu tenho que trazê-la de volta. Ah, isso é um aparelho localizador controlado por satélite. Espera aí. Meu pai tinha razão. Os caras daquele helicóptero devem ter seguido a gente até aqui e roubaram o jato secreto. Temos que pegar os bandidos e dar o furo de reportagem para o meu pai. Se eles nos acharam, não há motivo para nós não acharmos eles. Legal. Vamos pegar as bicicletas. Para seguir o jato? Eu acho melhor nós contarmos para o seu pai. Nada disso. Tive uma ideia melhor. Pai, pai, o lambão fugiu. Ele vai voltar, Nick. Mas pai, ele é o meu melhor amigo. E se ele for roubado? Ou transformado numa pizza de asfalto? Ou levado para um laboratório e... Tá certo, tá certo, tá certo. Vou pegar as minhas chaves. Consegui. Para que lado ele foi? É, 330 graus noroeste. Vira à esquerda. Oi, filhinha. Minha filhinha linda. Acho que eu vi um lambão. Vira à direita, pega estrada. Siga 40 quilômetros e depois vá para o oeste. 40 quilômetros? Por favor, paizinho. Você não quer que ele vire um casaco de pele de um pneu radial, quer? Ou uma panqueca de estrada. Ou então... Tá, tá, tá. Reabasteça o jato e prepare-se para decolar. Assim que estiver pronto, partiremos para um país estrangeiro. Paco, pico. Não vejo o lambão em nenhum lugar. Olha lá ele, naquele galpão. Veja se é combustível para viajarmos para outro continente. Temos que deter esses sequestradores antes que minha irmãzinha vá parar num país estrangeiro. Você enlouqueceu? Nós dois não chegamos nem aos pés de um só deles. Depósito. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu não posso esperar mais. Nós temos que partir agora. Sinto muito, cafajestes, mas todos os voos foram cancelados. É o garoto da base aérea. Téreo, agora. Nick McCleary, Nick McCleary É um garotinho pequenininho No entende de cada um Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, solta. O que está acontecendo? Fez um pedido a uma estrela E ela fez mais que atender Nick McCleary, Nick McCleary Onde estão vocês? A Marinha dos Estados Unidos tem um grande débito de gratidão com o senhor. Por que diz isso? Ora, por capturar os espiões que roubaram o jato secreto. Minhas fontes tinham razão. Ah, essa reportagem vai ser genial. E agora o senhor faz parte dela, um verdadeiro herói americano. Ah, é, eu acho que, ah, o quê? Achamos o Lampão. Oh, pai. Lampão, lampão. Não, eu não estou com seu pato de borracha. Fica quieta. Escuta aqui, McLary. Eu decidi declarar seu jardim da frente meu território particular, entendeu? Então, se botar o pé fora de casa, está perdido seu panaca idiota. Ei, Francis. Ah? Ah? Olha só meus novos balões secretos de controle remoto. Iaau! Ah! 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 Perdido nas estrelas. Frank Viralata, sabota a minha experiência e eu fico nessa fria. Eu queria ser diretor. Queria ser diretor. Queria ser diretor. Uma questão de diretor. Distribuição Globo Filmes. Socorro! Eu sou vítima de uma experiência de química do ginásio que enlouqueceu. Versão brasileira Cinevídeo. Você vai ser vítima de uma professora do ginásio enlouquecida se não pagar com essas brincadeiras. Desculpa, senhora Kimberly. Agora meninos, formem grupos e vejam se repetem a experiência que eu acabei de mostrar a vocês. Deixa eu ver. Primeiro pegamos peróxido de hidrogênio. Eu conheço uma experiência muito melhor. Ao invés de fazermos bolhos comuns, podemos fazer super bolas de chiclete. Eu acho que dá mais pra super problema. Por que você sempre faz essas loucuras quando está perto de mim? Porque você é meu melhor amigo. Não se preocupe, eu sei direitinho o que estou fazendo. Parece que o McClary está armando uma de suas experiências malucas outra vez. Só que desta vez vai se dar muito, muito mal. McClary, seus sapatos estão invertidos. Não estão, não. É, tem toda razão. É a sua cabeça que está invertida. Que palhaço. Não liga pra ele, não. Mais um produto e meu super chiclete vai estar pronto para uma bola super monstruosa. Ah, está se multiplicando. Rápido, me ajude a colocar de volta no vidro. Mas não dá. Está fora de controle. Ai, não. Senhora Kimberly, olha. O McClary está aprontando outra vez. Nicolás, você vai me acompanhar até a sala do diretor. Não, não. A culpa não foi minha. Eu fui sabotado. Foi por causa desse nojento. Diretor. Eu sou inocente. Não minta para mim, Nick. Eu tenho passado muitos anos tentando manter meus alunos longe de crianças como você, que querem explodir o colégio a todo custo. Mas é... Infelizmente, eu vou ter que chamar os seus pais, Nick. Formidável. Vou ficar de castigo a vida inteira, sem a chance de uma condicional. Frank vira-lata, sabota a minha experiência, e eu fico nessa fria. Será que não existe justiça? Eu acho que não. Poxa, se eu fosse diretor, ia resolver as coisas de um modo bem diferente. Espera. Espera um pouco. Por que não? Vai resolver todos os meus problemas. Eu queria ser diretor. Queria ser diretor. Queria ser diretor. Nossa! Quatro pneus furados? Que dia. Alô, senhorita Manguso? Sim, senhor. Eu não vou chegar ao colégio a tempo. Terá que chamar um diretor substituto. Eu quero que Nick McCleary assuma o dia de hoje, senhorita Manguso. Nick McCleary? Alguma coisa errada com minha boca. O que eu queria dizer era... Peça a Nick McCleary assumir o meu lugar. E não faça mais perguntas. E não faça mais perguntas. Meus lábios têm vontade própria. O que houve? Alô? Aqui é a senhorita Manguso. Posso falar com o diretor McLary? Infelizmente ligou para o número errado, senhorita Manguso. Eu atendo. Alô? Nicholas McCleary. Por favor, venha ao colégio imediatamente. Você vai ser diretor hoje. Bem na hora. Fantástico. Nick, por que está tudo arrumado assim? Ah, eu aprendi minha lição. Ontem eu era irresponsável. Hoje terei um ótimo comportamento. Eu acho que me saí bem dessa. Eu tenho que correr. Tchau, Cat. Tchau, mamãe. E o seu café, Nick? Por que a pressa, Bobanhal? Você tem o dia inteiro para cair nos meus truques. Ei, que roupa bonita. Você vai ao desfile de panacas? Se eu fosse você, seria o grande destaque, Francis. Ninguém, ninguém, ninguém no mundo me chama de Francis. Senhor diretor? Não estou vendo nenhum diretor aqui. O senhor está sendo chamado na reunião do conselho. Eu já estou indo, senhorita Manguso. Você está na minha lista, Francis. Ah! Bom dia, turma. Bom dia, senhora Kimberly. Nick, está atrasado. Mas, senhora Kimberly, eu... Sem desculpas. Vá para o seu lugar. Meu lugar é na sala do diretor. Se é assim que você quer, pode ir para a sala do diretor agora mesmo. Mas eu sou o diretor. Não faça pouco caso de mim, Nick McClary. Eu esqueci de perguntar, senhor diretor. Quer seu café puro com creme e açúcar? Esquece o café. Eu quero refrigerante. Sim, senhor. O que estava dizendo mesmo? Meninos, abra um livro de aritmética. Vamos fazer um teste surpresa. Ah, não! Ah, não. Vamos, não. Enquanto eu for diretor, o colégio vai ser muito mais divertido. Vamos fazer o que as crianças quiserem fazer, não é? Sim! Agora vá para o seu lugar, senhora Kimberly. Não, esse não. O outro lugar. Hoje vamos ter um professor substituto, que é você, amigo Dério. Eu? Eu não quero me meter em mais um dos seus desejos malucos, tá bom? Isso é maneira de falar com o seu diretor, senhor professor substituto? Tá, tudo bem. Mas o que eu vou ensinar? Onde quer que coloque esses videogames, senhor diretor? Pode deixar aí mesmo. Você vai ensinar a difícil arte das técnicas avançadas do videogame. E eu vou ensinar a esse diretor, Nanico, quem é o chefe. Senhor McClary, senhor McClary, Frank cuspiu uma bola de papel em mim. O quê? Isto aqui é seu? É, o que acha de me levar à sala do diretor para eu acertar você, idiota? Cuspir bolas de papel é contra as normas, senhor Dutchwiler. Infelizmente, eu vou ter que castigá-lo. Isso eu quero ver. Meninos, eu quero que escrevam o nome do senhor Dutchwiler no quadro negro cem vezes. Ei, caroço de manga. Eu acho que você inverteu as bolas desse castigo. Eu acho que não. É, e se você pular com a tartaruga três vezes para trás, ela vai cuspir a chave da sala do tesouro. Ah, senhor diretor, nós temos uma emergência. O que é? Vejo o senhor mesmo. Há um cachorro no colégio. Que coisa feia, Lambão. Você não devia estar no colégio. Vá pra casa. Tem razão, senhorita Mancuso. Isso é mesmo um problema. Eu já sei o que fazer com ele. Pegue o Lambão, junte todos os cachorros perdidos da vizinhança e traga-os pro colégio. Mas pra quê? Pra dar uma aula de obediência. Assim eles vão aprender a não virem mais pro colégio. O senhor é quem sabe, senhor diretor. Lambão! Lambão! Por que eu sempre tenho que parar no meio do trabalho pra procurar esse cachorro idiota? Alô? O que? Mas o que esta mulher está fazendo com o Lambão? Isso deve dar uma boa reportagem. Anda, Cat. Temos que trabalhar como detetives. Cachorro no colégio? Isto está ficando cada vez mais estranho. Cat! Pra onde você foi? Não acha que está indo longe demais com esse desejo de ser diretor, Nick? Por quê? Recreio de uma em uma hora? Testes para professores? Se acha isso divertido, olha só o novo jogo que eu inventei. Ele se chama Bola da Ignição. O primeiro que acertar este botão, liga o motor do avião. Parece bem fácil. Preparar. Apontar. Atacar! Oh, meu Deus! Cat! O que ela está fazendo aqui? Ela não estaria aqui sem... Meu pai! Ai, descobri que eu sou o diretor, meu Deus. Eu estou frito. Meu pai está vindo pra cá. Vamos sair daqui. Ah, por favor, você viu o diretor? Obrigado. Está trancado. Meu pai está vindo pra cá. Cat, lindinha. Graças a Deus você está bem. E obrigado por encontrá-la, senhor diretor. Não foi nada. Posso ajudá-lo com o seu paletó? Não, tudo bem. Recebe. Por favor, eu gosto do meu paletó assim. Nick? Que pancada violenta que o senhor levou, senhor McLaren. Deve estar havendo coisas achando que sou o seu filho. O que eu faço agora, Dery? Vamos levar ele pra enfermaria. Certo. Quero dizer, certo. Meninas, levem o senhor McLaren à enfermaria imediatamente. E não deixe o paletó cair da cabeça dele. Não queremos que ele pegue a insolação. Seja lá o que isso for. Anda. Oh, sinceramente, eu estou bem. Não, deita aí. Deita. Deita logo. Segura ele aí até a aula acabar, tá? Espera aí, eu não sou enfermeiro. Eu cuido disso. Como diretor do ginásio Jefferson, eu o nomeio enfermeiro substituto. Mas eu achei que era professor substituto. Eu dobro o seu pagamento. É, e triplica meus problemas. Ah, tudo bem. Enfermeiras assistentes, vamos enfaixar o paciente. Onde está a filha? Ah, ela está com o Nick, senhor McLaren. O senhor tem que ficar na cama. Ordens do diretor. O que eu vou fazer com você, Cat? Não, aqui eles não ensinam a ir no banheiro. Ah, Nick. Que coisa feia, Robert. Senta. Quantas vezes eu já disse para não falar fora de hora? O que é, Lambão? É claro que pode ir ao banheiro. Acho que ensinaram a ir no banheiro, sim. Ah, eu acho que a gás é suficiente. Uh, 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 uh. É, olha a boneca. O que é? É, entra na saída. Ah, eba. Furê de espinofre outra vez. E com a olhata. Ah, eles têm razão, Nick. A comida da lanchonete é horrível. Eu cuido disso. Como novo diretor, está na hora de termos uma comida melhor. O que vocês querem? Quanto é essa vida? Por quê? Por quê? Eu quero uma batata de hambúrguer. E um sanduíche duplo pra mim. Eu sou o chefe. Eu não cozinho esse lixo. Eu não cozinho porcarias. E agora, quem é que vai fazer a nossa merenda? Pode deixar que eu resolvo. Alô, pizzaria? Aqui é o diretor McLery do Ginásio Jefferson. Mande duas dúzias de pizza de mussarela. E ande rápido. Alô, hambúrguer do Barney? Aqui é o diretor McLery do Ginásio Jefferson. Alô, hambúrguer do Ginásio Jefferson. Alô, hambúrguer do Ginásio Jefferson. Alô, hambúrguer do Ginásio Jefferson. É muito bom. Puxa vida, isso é muito legal. É muito quente. É melhor jogar essa porcaria fora. O senhor é quem manda. Senhor diretor. Ah, é? O que acha de uma salada de ovos? Olhem para mim! Quero comida! Quero comida! Espera! Não foi isso que eu quis dizer! Era pra jogar na lata de lixo! Meu desejo está ficando fora de controle! Eu acho que seu desejo já deu um fora! As coisas não podem ficar piores! Olha lá! É o diretor! Agora eu estou perdido da Silva! O diretor está ficando aí! Ai, droga! Por que eu fui querer esse cargo idiota de diretor? É um desastre atrás do outro! É, e o próximo vai ser o meu boletim! Vê se você consegue limpar isso aqui, Der! Eu vou segurar o diretor um pouquinho! Ele só pode estar brincando! Seria preciso um exército pra limpar essa bagunça! Ou não! Eu acho que isso aqui segura, diretor! O que esse bebê está fazendo no colégio? Por favor, me ajude a encontrar meu papai! A senhorita Mancuso poderá cuidar disso! Vai pegar, lambão! E não esqueçam! Um cachorro bem treinado nunca persegue gatos! Está dentro, pessoal! Esperem! Eu não dispensei vocês! Esses cachorros vão limpar tudo em pouco tempo! Ficou! oppos body pastor! Pare, cachorro! Pare, pare, pare! Ooon! É, eu também achava que eles queavam melhor! Anda, lambão, temos que tirar meu pai da enfermaria! É, então quer dizer que o McClary não é mais o diretor. É, vou ter que dar o troco nele direitinho. O quê? O que vocês fizeram com o meu pai? Não se preocupe, Nicholas. Achamos que ele vai sobreviver. Anda, saiam daqui. Nip. Ah, não. Nick está na aula, tirando um 10 no teste de matemática. Eu sou o diretor. Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui. O senhor tem um filho muito bom, senhor McClary. Ele tem um ótimo desempenho no colégio. O que aconteceu? Onde estou? Papa! Gente, não vão? Deve ter sido o sol. Rápido, o diretor está vindo aí. Olha só o que eu tenho aqui, um lanche para cachorro. Peguem isso. Nick, espera aí. Alguém está escondendo alguma coisa de mim. Prontor do meu amor, Nick McClary. Quando esta super fórmula fedorenta funcionar, o McClary vai ficar suspenso pelo resto da vida. O Frank está arrumando encranca para você. É, vamos ter que pegar um rato em sua própria ratoeira. Como é que está indo com isso aí, Dery? Tudo pronto, Nick. Estamos prontos para uma justiça séria. Olha lá o McClary, diretor. Ouça, eu quero falar uma coisa com você, filho. Agora o idiota do McClary está na maior fria. É sobre você se passar por diretor na minha ausência. Anda, McClary. Conta para ele todas as coisas legais que você já fez aqui. Bom, o senhor me deu permissão. Foi. Mas ainda não sei por que eu fiz isso. Só fiz o que achei que seria divertido. Divertido? Ser diretor não tem nada de divertido, garoto. Eu sei. Se tem uma coisa que aprendi com o senhor me nomeando diretor, é que nós crianças não sabemos como o seu trabalho é difícil. Sério? Sabe, Nick, acho que você me mostrou uma coisa. Talvez eu deva nomear um aluno para ser diretor por um dia a mais vezes. O que acha de vir à minha sala e discutir isso com uma xícara de chocolate quente? Legal. Obrigado por contar ao diretor, Francis. Ah, McClary! Você me paga, vem cá. Frank vai pegar e se eu não me esconder. Brincar, esconde, esconde, é o que vai ser. Vou bem depressa para a bicicleta. Toque me pegar ainda, é sua meta. Frank vai pegar e se eu não me esconder. Se ele me pegar, acaba a brincadeira. Frank quer pegar-me, Frank quer matar-me, Frank é mesmo um moral. Você está com sérios problemas, Dr. Island. Mas eu, eu não fiz nada, diretor. Eu, eu... É isso aí, irmão. Valeu. E aí tiraram as ataduras e lá estavam quietos e lambam bem ao meu lado. Foi uma coisa muito esquecida. Aconteceu alguma coisa hoje no colégio que posso explicar isso, Mickey? Nem imagino, mãe. Eu queria poder contar mais de verdade. Perdido nas estrelas Ué, espera um minuto aí. O que eu estou fazendo aqui com medo de fantasmas? Eu desejei isso. Então é só desfazer o desejo. Tá? A venda da casa mal-assombrada. Eu acho que seu pai não vai gostar nada disso, Nick. Não esquenta não, Débio. Nós estamos pra neve, né? Então, o que é errado em praticar um pouquinho de esqui? Mas no seu quarto? Ei, você viu meus esquis? Versão brasileira Cinevídeo Não, Lambrão, não! 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 É, pai, eu trouxe os esquis. Pare de brincar dentro de casa, Nick. Sua mãe trabalhou muito pra vender a velha casa dos graves para poder levar vocês nessa viagem. A casa dos graves? Mas eu pensei que ela fosse... mal-assombrada. Esquenta não, Débio. São apenas histórias de horror. Eu já ouvi várias delas e até comecei a escrever uma história sobre aquela casa. Rápido, meninos. Nós temos que partir agora para pegar a neve amanhã bem cedo. Deixa que eu atendo. Alô? Ah, eu sei. Está bem, eu compreendo. Anda logo, mãe, antes que a neve derreta. Era o casal que tinha comprado a casa. Eles ouviram as histórias de horror da família Graves e mudaram de ideia. Nada de venda. Não tem problema, mãe. Você pode vender a casa quando voltarmos. Desculpe, Nick, mas estávamos contando com a comissão da venda para pagar a viagem. Eu acho que nós não vamos poder ver a neve. Estou sentindo o cheiro de problema. Ah, já sei. Você não está pensando em fazer aquilo, está? Estou sim. Vamos. Tudo limpo. Tem certeza que não tem outro jeito? Claro que tem. Se você não se importa de viajar para a neve só ano que vem. Mas com a minha luva mágica vou ajudar a mamãe a fazer um negócio monstruoso vendendo aquela casa velha dos Graves agora mesmo. Desejo que alguém compre aquela casa. Ah! O que será que esse menino está aprontando agora? Eu desejo que alguém compre aquela casa. Desejo que alguém compre aquela casa. Quem será dessa vez? Alô? Eu quero comprar a velha casa dos Graves. Você quer? Sim, nós já moramos nessa vizinhança há muito tempo. E estamos prontos para voltar. Puxa, isso é fantástico. Gostaríamos de mudar esta noite. Pagamos em dinheiro vivo. Muito vivo. Ótimo. Eu encontro vocês lá em meia hora. Punha de volta as malas, querido. Nick! Daryl! Legal. Nós vamos ver a neve. Nós vamos ver a neve. Como é que você sabe? Foi só um palpite. Só isso. Primeiro eles carregam o carro. Depois descarregam. Depois aquele clarão e carregam novamente. Alguma coisa muito estranha está acontecendo na casa dos McLaren. Eu não descanso enquanto eu não descobri o que é. Não admira não ter sido vendida. Essa casa é um terror. É, parece mal assombrada. Vocês são as pessoas interessadas na... Sim, quanto custa? Bem, o preço é... 95 mil. Muito obrigada. Poxa, parece que meu desejo virou realidade. É, quer dizer, podemos ir para a neve agora, não podemos? Claro que sim. Legal. Mas que droga. A bateria do carro Pitbull. Temos que chamar um reboque. Mas não tem nenhum telefone por perto. Talvez tenha um na casa dos Graves. Claro. E eu vou ter uma chance de checar a casa para a minha história. Para o que é isso, querido? O que você está assustando as crianças? Ora, vocês não acreditam em fantasmas, não é? Acreditam, meninos? Mas olhem só, estão indo para a casa assombrada dos Graves. Sim? Estamos com um probleminha na bateria. Poderíamos usar seu telefone? Ah, entrem. Nossa cova é sua cova. Ah, quero dizer, a nossa casa é sua casa também. O telefone fica no corredor. Alô? Poxa, esse lugar me dá arrepios. O que foi aquilo? Não seja tão nitroso, Dario. Vamos checar o que houve. Por que será que não está funcionando? Você viu aquilo? Ele cortou os filhos do telefone. É melhor eu contar para o meu pai. Quem está aí? Nem. Mãe, pai, tem um homem sem cabeça lá no porão. Calma, calma. Eu disse que você ia assustar as crianças com aquelas histórias de fantasmas. Fantasmas? Não sejam ridículos. Provavelmente virou meu marido Hadley. Ele desceu para consertar o telefone. E consertou mesmo. Hadley, indica-lhe para os nossos convidados. Boa noite. Convidados? O jantar vai demorar um pouquinho até que o Hadley conserte o telefone. É o mínimo que podemos oferecer. Vai ser uma grande oportunidade para eu colher material para a minha história de terror. Acha mesmo? Está bem. Se vocês insistem. Você está maluca, mãe. Eles estão querendo comer a gente no jantar. Comforte-se, Nick. Jantar vocês? Devem estar achando que estamos com a cabeça fora do lugar. Que lugar é esse? Mas o que é que um defunto tem que fazer para ter uma boa noite de sono por aqui? E as coisas não poderiam ficar piores. Assim que nós conseguirmos assustar essa família, vamos acabar com o resto da vizinhança. E vamos nos brincar de quando fomos banidos da cidade há cem anos atrás. Ah, meu Deus. Eles devem ser os Greves. Mas os Greves estão mortos há cem anos. Então, se não são os Greves, devem ser os... Faz mais! Eu espero que vocês gostem. É o meu ensopadinho especial. Nick? Daryl? O jantar está pronto. Mãe, pai, a gente tem que sair daqui. Essas pessoas são os Greves. Mas, meu filho, os Greves já estão mortos faz cem anos. Agora, sentem-se como o jantar. Mas tem globo ocular na minha comida. Não invente histórias, Nick. Não invente histórias, Nick. O que ela está morto? Ah, não! Ah... Não! Não! Mas como eu ia dizendo, temos muitas camas. Por que não fico por aqui esta noite? De jeito nenhum. Nós temos que ir. Não temos, pai. Já está um pouquinho tarde para dirigir, campeão. Você tem certeza que não há nenhum problema? Oh, não. De modo algum. Ah, essa não. É agora que a gente vira comida de minhoca. Ah, ninguém vai passar por esta porta. Eu acho melhor a gente dormir antes que aconteça mais alguma coisa. Um fantasma! Abandonar a cama! Pai! O que foi isso? Você não está pensando que foi um... Fique aqui. Se tiver um fantasma nesta casa, esta história é minha. Cachorro idiota! Quase matou a gente de susto, lambão. Ué, espera um minuto aí. O que eu estou fazendo aqui com medo de fantasmas? Eu desejei isso. Então é só desfazer o desejo. Por que eu tenho o pressentimento que isso vai ser mais perigoso que da primeira vez? Veste a roupa, Dério. Nós agora vamos caçar fantasma. Eu sabia que se usasse a cabeça eu descobriria. Ah! Aqueles p-p-p-p-pés estão sem, sem, sem... Não terão nem isso quando acabar com eles. Você tem umas bolas de gude aí? Tem, tem. Ótimo, vamos lá. Agora, fogo! Agora, vamos acabar com ele. É isso aí! Você ouviu alguma coisa? Você vai por ali. Ah, alguém esqueceu os sapatos no corredor. Ah, que cheiro horrível, meu Deus! Ah! É a bruxa malvada. Me passa a calça do meu pijama. Ah, pra quê? Vou preparar uma surpresinha pra eles. Creme de barbear. Te peguei, seu pedelho! Ah! Não! Não é aquele pedelho! Não, é um estúpido boneco! Aquele arrepiado não vai acreditar quando ouvir isto. Meus olhos! Estão olhando pra você, queridinho. Venham cá, meninos. Venham cá. É o tio Redo aí. Lampão, o que está acontecendo? Lampão, o que está acontecendo? Lampão, o que está acontecendo? Você está com a casa de quem vai desmaiar. O que? Quem você é? Ora, é a sua, senhora Graves. Muito prazer. Senhora Graves? Mas você está morta. Sim, claro. Agora, por que você não senta aqui e relaxa um pouquinho? E deixe o meu marido fazer a sua cabeça. Mas eu preciso da minha cabeça. Não, depois de mandarmos o seu corpo para o tio Charlie. Ora, isso não foi lindo? Ela vai explodir de tanto gritar. Ah, o que foi isso? Eu acho que veio dali. Por favor, eu não quero perder minha cabeça. Ah, meu Deus. Eles vão transformar a senhora Bruxela em Frank Bruxela. Por favor, eu peço desculpas por me intrometer. Não devia ter metido o nariz onde não era chamada. Você está certo. Em poucos minutos, você não vai ter nariz para colocar em lugar nenhum. Assim que o relógio bater-lhe à noite, os Graves vão assustar os Maclairs e correr com eles dessa desenhança para sempre. Nós temos que achar um jeito de matar esses Graves e mandá-los de volta ao túmulo. Mas como é que a gente vai fazer isso se eles já estão mortos? Vem comigo. O que você acha disso aqui? Perfeito. Pegamos. Quando tem alguma coisa estranha na vizinhança, quem você chama? Os pega-fantasmas. Pega-fantasmas Zoom Grave Zero. Pequenos problemas prontos para rolar. Não! Cat! Está na hora do seu show, Lambão. Você viu a Katsy? Não, e tem algo estranho acontecendo por aqui. Vamos. Vamos explodir-los. Vamos lá. Plano alternativo. Corre! Socorro, Nick! Saindo uma granada de cebola. Sai daqui! Para com isso! Isso vai proteger-nos. Contasmas para vender. Ei, quem está aí dentro? Oh, meus olhos, Nick! Contasmas para vender. Temos que tirar a minha bolchela daqui. Aconteceu. Estou soltando um pesadelo. Eu vou para casa. Eu acordo. E vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Ah, você molha e eu seco. Ai, 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 ai. Caramba, eu pensei que esse desejo nunca fosse acabar. Eu não sei, não. Até que achei divertido acabar com aqueles fantasmas. É isso aí! Nick? Cat, querida, você está bem? O que está acontecendo por aqui? É, a gente só estava dizendo adeus para os graves. Eles mudaram de ideia e não querem mais essa casa fantasmagórica. Eles me pareceram um pouco estranhos. Talvez não tenham gostado da vizinhança. Bom, já foi demais para umas férias. Tirar férias no quintal é melhor que na neve. Foi uma ideia quente, pai. É melhor do que ficar naquela casa mal assombrada. E por falar em casa mal assombrada, que tal uma verdadeira história de fantasmas? Vocês já ouviram aquela história do homem sem cabeça? Perdido nas estrelas. Eu posso ser um super-herói? Aí vou achar uma história para o papai e preparar uma surpresinha para o Francis ao mesmo tempo. O Capitão Mayhem vai ajeitar essa bagunça. Capitão Mayhem. Distribuição Globo Filmes. Versão Brasileira Cine Vídeo. Tanque de Guerra, alto! Nossas ordens são para encontrar e atacar Francis vira-lata. Porque ele zombou das historinhas do papai. Sabe o que fazer, não sabe? Pronto para carregar o canhão, Soldado Lambão? Quando a força inimiga chegar, tudo que tenho que fazer é detonar o balão e explodir o Francis com meus mísseis de lama. Em frente! Soldado Lambão, faça um reconhecimento nasal. Ninguém com cheiro de alvo, né? Nesse caso, vou fazer um reconhecimento visual. Ai, não! Belo canhão, McClary. Não importa o quanto você queira negar, camarão, mas o seu pai é uma droga de escritor. Não é, não! Ah, não é, não? Olha só que lindo! Chá decente no desfile de modas por Mel McClary. Seu pai é um maricas igualzinho a você, bobão. Você me paca por isso, Francis vira-lata. Ah, quem é que eu tô querendo enganar? O Francis barreria a calçada com a minha cara se eu tentasse alguma coisa. Eu acho que eu vou ser um camarão pra sempre. Eu odeio Francis vira-lata! O que está vendo, Nick? Ele disse que o papai é o escritor maricas. E eu disse que ele estava errado. Não, ele pode estar certo, Nick. Eu disse ao meu editor que gostaria de cobrir histórias interessantes. E veja o que ele me deu. O prefeito não consegue decidir se planta margaridas ou rosa no jardim da prefeitura. Pensei que só crianças tivessem problemas. Se eu conseguisse achar uma história pro papai, o Francis não ia zombar mais dele. Que chato, Capitão Merrin ser apenas um herói dos quadrinhos. Tenho certeza que cuidaria disso pra mim. Espera um minuto! É isso aí! Eu posso ser um super-herói! Aí vou achar uma história pro papai e preparar uma surpresinha pro Francis ao mesmo tempo. Desejo ser o Capitão Merrin! Desejo ser o Capitão Merrin! Desejo ser o Capitão Merrin! Eu sou o Capitão Merrin! E você deve ser meu fiel vira-lata super lambão Calma lambão, calma Vamos ver quanto poder eu tenho Inacreditável Nick, querido, não esqueça de limpar seu quarto Sem problema, mãe O Capitão Mayhem vai ajeitar essa bagunça Toma Ah, legal Até que eu tô gostando de ser super-herói Ah, eu já tava esquecendo a melhor parte Nós podemos voar Voar? Não, lambão, não Não podemos deixar que mamãe e papai nos vejam assim A lindinha da mamãe não quer um biscoito? O que foi isso? Ah, fui eu, mãezinha Onde você arrumou essa roupa engraçada? Eu fiz o pedido pra editora de quadrinhos do Capitão Mayhem Está bem, querido Eu não quero que saia voando como um maníaco Quem? Eu? O que? Ah, é, eu tenho que ir, mãe Lambão Vem cá, seu estúpido Por que você é, seu idiota? Se alguém ver a gente voando por aqui, vou descobrir sobre a minha luva mágica E não sai daqui antes de eu chamar O Délio vai se espantar quando souber que eu sou o Capitão Mayhem Ah O que? Eu tenho visão de raio-x? Se eu vou acabar com a escória desse planeta Eu tenho que começar com Francis vira-lata Esse Capitão Mayhem é mesmo um cara durão, carrapicho Menos quando sente cheiro de pizza Aí ele fica tonto e perde os poderes Oi, Frank Ora, que coisa engraçada É o Nick McClary vestido de Capitão Bobão Hoje o dia está um lixo E você também Vamos, carrapicho Esse lugar já está fedendo O super-homem não pode com o Kriptonita E eu com pizza aquela presa Oi, Délio Oi, tudo bom, Nick? É um pouco cedo para o carnaval, não acha não? Não é uma fantasia de carnaval Eu fiz um pedido Adivinha quem eu sou? Eu sou mais forte que o aço Mais rápido que o furacão Professor dos fracos E aí, quem sou eu? Arnold Schwarzenegger? Não, o Capitão Mayhem Eu vou livrar o mundo do mal É mais fácil você arrumar confusão, isso sim Quer parar de ser pessimista, garoto? E eu tenho que arrumar uma nova história para o meu pai E você tem que me ajudar Por que eu? Porque você vai ser meu braço direito Como nas histórias em quadrinhos Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso Mas se você quer uma história de verdade Tudo o que você tem que fazer É sintonizar no canal de polícia Ada 712 Verificar um homem Gostei, fiúdo, 507 Gostei, fiúdo, 507 Charly 717 Que é o atacante da mulher Na rua Helme 17 Pódigo número 2 Rua Helme 17? É a casa da dona Bruxella Aqui do lado Ai Ai, meu Deus Uma colheira de pulga tem que perseguir um cérebro de pulga Anda, a gente tem que sair daqui Eu acho que esse negócio não vai dar certo, Nick Barca 711 Sedã azul roubado na porta da lavanderia do Charly Código 2 Nossa, que barato Capturar ladrões de carro seria uma ótima história para o papai Isto é um trabalho para o Capitão Mayhem Ah, que bom que dessa vez ele se meteu em encrenca sozinho Eu só ia esquecendo do meu braço direito Vem Me bota no chão Olha lá no céu É um pássaro Não É um avião Não São só duas crianças e um cachorro Achamos a lavanderia do Charly O carro roubado Capitão Mayhem ao resgate Peguei você, ladrão de carros É só um garoto Eu não sou um garoto Sou o Capitão Mayhem E eu capturei o ladrão de carros Mas aquele não é o carro roubado Não é? Não E você está preso por assaltar um cidadão E destruir propriedade particular Ai não, nessa eu me dei mal É só um garoto Eu não sou um garoto Sou o Capitão Mayhem Além disso Se eu for preso A minha mãe e meu pai vão me matar Vão dar o fora daqui Não, não, não Voando não Já temos problemas demais Corra Pai Eles vão pegar a gente Só temos uma chance Ah, estrelinhas Eu sou chamado um carro, Louie Repite, Louie Bem rápido Pode deixar comigo, Charly A polícia está atrás de nós Prepare-se para mudar para um outro galpão Esta vai ser a nossa última noite nessa área E eu pretendo roubar mais um carro quente É um bonito carro, não é, Cat? Eu pensei que ia ser fácil ser super-herói Mas tudo que me tornei foi um super-bobão Ai, é melhor eu me disfarçar antes que esse desejo acabe Nick, não quer me ajudar a polir o carro? Não, não quero não, pai Eu sou o Capitão Man, não o Capitão Lava Carro Espera um minuto É isso aí O quê? Você vai ser o Capitão Lava Carros? Não, o carro do papai Se não podemos chegar até os ladrões Nós vamos trazer os ladrões até nós, tá? O seu pai vai encerar o seu nariz Se por acaso ele descobrir isso Não tenha medo, Délio Eu sei o que eu estou fazendo Agora, ouça direitinho Atenção amantes de carro Venham dar uma olhada no carro do meu pai É uma raridade Todo equipado Com bancos de couro e roda de magnésio Se isso não atrairá a atenção dos ladrões Nada mais vai Você quer dizer Se isso não trouxer problemas Nada mais vai Cara, eu nunca poderia imaginar Que esse jogo seria tão emocionante Não, Lambom Para, para de brincar Cala a boca, cachorro maluco Eu acho que nós estamos perdendo tempo, Nick Aqueles ladrões não vão aparecer Que lugar mais bonito Deve haver muitos carros caríssimos por aqui Aleluia Parece que tem algum engraçadinho querendo exibir o carrão do pai dele Assim que eu cruzer as mãos nele Vai ser realmente demais Eu te encontro no galpão, hein? Está bem, até logo, chefe São os ladrões de carros Vamos chamar o seu pai Nada disso Assim que o ladrão levar o carro Capitão Mayhem vai entrar em ação Ah, ela disse que eu tinha medo Mordeu a isca Capitão Mayhem, não resgate Ah, eu não sei o que esse menino está aprontando dessa vez Mas vou dar um basta nisso Esse foi o último carro que você roubou, ladrão barato Beleza Agora você pode chamar a polícia dela Conta o Capitão Mayhem, põe esse ladrão Ai, parece que a mão é fria Ele está fugindo com o carro do seu pai Peça não, se o papai descobre isso Eu não vou viver até os 10 anos Ai, meu Deus Eu acho que tive um contato com o ET de roupas de baixo Harry Fecha essa calça, Nick Eu tenho que trazer aquele carro de volta É melhor a gente chamar o seu pai Você está maluco? Meu pai vai me trancar no quarto se descobrir o que eu fiz Eu tenho uma ideia melhor Nós vamos perseguir aqueles criminosos da maneira antiga Com um cão de caça Anda lá, vai, vai farejar lá, lambão Se você encontrar o carro do papai, eu te dou um bife Bom trabalho, lambão Assim que terminarmos com esse, damos o fora daqui E ai, ficamos ricos, não é, champ? Nós temos que pegá-los antes que destruam o carro do papai Se o que eles querem é carro, nós vamos dar uns carros pra eles Certo Esse imã vai dar um toque especial Cidadão, ligue os motores Quê? Volte aqui com a minha ferramenta Agora te pego É isso aí, vocês Vem Volte aqui Nick, você viu as chaves do meu carro? Ele sumiu Adriele, chame a polícia É isso aí, não foi isso? Foi tudo que eu sempre quis Azar, eu vou ser alguém Eu queria só ser feliz Tô perdido, nem sei o que fazer Desse jeito chegou ao meu fim Tô friso Preciso de alguém Eu queria ser alguém bem forte Alguém bem forte, heróico, como esse tal Castão de Ré, Castão de Ré Preciso ser calmo Preciso ser salvo E já Eu quero castá-los Quero pegá-los Por os maus Só sei que eu quero ser assim Um grande herói Castão de Ré Castão de Ré Problema de Ré Foi tudo que eu sempre quis Azar, eu vou ser alguém Eu queria só ser feliz Estou perdido, nem sei o que fazer Desse jeito chegou o meu fim Tô preso, preciso de alguém Eu queria ser alguém bem forte Alguém bem forte, heróico como esse tal Gastão Merren, Gastão Merren, yeah Precisamos de um outro plano Você acha que devíamos chamar a polícia? Nós vamos fazer melhor que isso Vamos ser a polícia Tudo bem, Délio, vá em frente Vai lá, dá o show, lambão Vocês estão cercados É a polícia, mãos pra cima Conseguimos, errei, é isso aí Ei, lá na frente, tem alguma coisa errada naquele galpão Lá está o meu carro Pai, não, é o meu pai, vem comigo Ah, está tudo bem Mãe, pai, o que houve? Tá, tá, tá Como você chegou até aqui? Ah, eu segui vocês Fala bem, Sr. McLaren Nos trouxe até os ladrões de carros E conseguiu uma grande história para o seu jornal É, eu acho que a história ficou sensacional Ô, Francis Parece que meu pai escreveu uma história e tanto E você é o Maricas Ninguém me chama de Maricas Seu caroço de manga Segue mais perto e vou aniquilar você com meus superpoderes O quê? Ai, ai, ai Quando eu pegar você, eu vou te transformar em carne moída, seu idiota Eu acho que não Perdido nas estrelas Quando eu crescer, eu vou ser lançador na Liga Mundial de Baseball É só mirar e atirar E não perca uma Ah, é? Ninguém rebate minha bola-cola Distribuição Globo Filmes Versão Brasileira Cine Vídeo Lá vai ela Eu disse que eu ia rebater pra fora Errado, Zé Ela está bem aqui Bola 1, bola 2, bola 3 E está fora Você não sabe lançar como um jogador comum, Nick? Mas eu não sou um jogador comum Quando eu crescer, eu vou ser lançador na Liga Mundial de Baseball É isso aí, Willie Se você rebater como no jogo de hoje Vamos ser campeões do mundo, com certeza Eu apostei muito dinheiro nos Bulls, Maddie E pra ter certeza de que não vou perder Você vai deixar os Bulls ganhar umas jogadas Mas o que está pedindo é trapaça Eu tenho que lançar um E.O. de foto Eu acho que você não me entendeu, Maddie Você vai lançar o pior que puder hoje O nosso amigo Roco aqui vai cuidar de você Boa tarde, amigos do esporte Bem-vindos ao último jogo do campeonato mundial Com o fantástico lançador Many Strikes Jogando pelos Mites É difícil imaginar que eles percam o campeonato A gente não pode perder Eu queria ser tão bom quanto o Strikes Ele é o maior lançador do mundo Espero que seja certo, Nick Eu estive trabalhando numa história essa semana E pelo que eu ouvi, Jimmy apostou alto no outro time E pelo que eu sei, o Jimmy nunca joga pra perder Acha que um dos jogadores do Night se vendeu para aquele trapaceiro Para que ele ganhe a aposta? Eu não tenho certeza, Daryl Eu pedi ao meu chefe pra me arrumar umas entradas Para o jogo de hoje, para que eu pudesse investigar Mas ele não acreditou na minha história Anda, Daryl Vamos até o meu quarto O jogo vai começar daqui a pouco Eu sei, por isso nós temos que correr Eu vou matar dois coelhos com um pedido só Conseguir as entradas pro meu pai E ser o lançador no campeonato Você enlouqueceu! Relaxa, Daryl Eu sei o que eu tô fazendo Eu quero ser lançador no campeonato Quero ser lançador no campeonato Quero ser... Ah! Ah, grande liga! É isso aí, menino Dá uma relaxadinha que vai ser bom Ah, não se preocupe Meu cotovelo está em perfeita ordem Ah, meu cotovelo Ah, está torcido Essa não Eu perdi o meu melhor lançador Smither, você vai jogar no lugar do Strike Ah, meu tornozelo Ah, meu tornozelo Todo mundo machucado O que está acontecendo aqui? Tá todo mundo machucado? O que é isso? Deve haver mais alguém no time Que possa lançar Ah, tem um aqui É Nick McClary Foi lançador em duas temporadas Pelos Jefferson Eu nunca ouvi falar nesse time Pensando bem Eu nunca ouvi falar em Nick McClary Deve ser o garoto que chegou do interior Eu atento Eu quero falar com Nick McClary Sou eu Ah, muito bom Devem ter me dado Na lista dos dentes de leite Por engano Eu posso ser pequeno Mas não sou dente de leite Vamos lá, Daddy Mas... Vai, faz o que eu digo Ah, minha nossa Olha só Essa foi a bola mais rápida Que eu já vi Rápida? Foi só um lançamento comum Vamos nessa, garoto Nós temos que chegar no estádio rapidinho Nick O Man Strike foi Ei, você não é o diretor dos Knights O que você está fazendo aqui? Você devia estar no estádio E o que você está fazendo com esse uniforme, Nick? Ele vai ser o lançador no jogo de hoje Aqui estão algumas entradas Vejo vocês no estádio Lançador no jogo de hoje? Mas o que é que está vendo aqui? É... Eu ganhei um torneio, papai Eu vou lançar a bola na sétima jogada da prorrogação Mas isso é fantástico Eu vou ter a oportunidade de entrevistar os jogadores sobre o Jimmy Adrienne, nós vamos ao jogo É... Me diz uma coisa, Nick Como você vai participar do jogo? Sei que a sua família te veja Ah, é muito simples Eu... Eu... É verdade Eu não tinha pensado nisso O Manstrikes era o único jogador decente dos Knights Com ele fora do jogo, eu vou ganhar essa aposta com certeza Mas não é emocionante Mal posso esperar para ver quem vai jogar no lugar do Manstrikes Ah, é... Nem eu É... Eu tenho que ir ao banheiro Já estava na hora de você chegar Rapazes, eu quero apresentar o nosso novo lançador Nick McCrary O quê? Mas ele é apenas um menino Nós vamos perder Ah, não ligue para eles Tudo que importa é o seu lançamento Eu tenho dez minutos antes do jogo começar Eu vou até o vestiário entrevistar o novo lançador Ah, meu Deus O pai de Nick vai descobrir Ô, garota Alguém quer entrevistar você Legal Eu nunca tenho mãe Ah Meu pai Você viu o novo lançador por aí? Está no armário Ah Ah Por que é que você está aí dentro? Porque eu estou tímido Ah, você pode me dizer o seu nome? Claro, depois que eu achar Ah, está aqui Joe Snowgrass Ah Eu pensei que ele fosse o jogador do Stars Isso foi antes de eu ser mandado para Marte Quer dizer Antes de eu ser comprado pelos Niles Eu vou estragar tudo se eu não pensar em alguma coisa Talco Era isso que eu precisava Ah, o que é que você sabe da aposta do Jimmy? É... Todo mundo para o campo O jogo já vai começar Ih, não É melhor mudar isso aqui para os meus pais não reconhecerem meu número Puxa, aquele lançador é mesmo um camarão, papai É, esses Niles são mesmo uns boias Vai, Mons Vai, Mons Eu nunca tinha visto um lançador tão fraco Ah, a aposta está no pato Você fez a entrevista, querido? Não, não pude Ele jogou areia Puxa vida Senhoras e senhores, lançando pelos Niles no lugar de Many Strikes Ai, não Negra Vamos lá, garoto, arrebenta com eles Se preparem Bola 1 Mil quilômetros por hora Acho que eu vou tentar agora uma bola curva Bola 2 Agora vai uma bola parada Bola 3, fora Quem é aquele garoto? O nome dele não está no programa Eu estou achando que eu conheço aquele lançador de algum lugar Ah, ora Alguém aí bota esse camarão pra fora Camarão? Não, não pode ser É o... Frank Se ele me vier aqui, eu estou frito Eu acho que estou vendo coisas Aquele cara parece com o... O que é isso? É, na mosca Eu acho que o Nick está demorando demais Ah, a fila do banheiro deve estar grande O próximo pelo Bons é o número 17, Clyde Glover Eu tenho que acabar logo com essa jogada Bola 1 Bola 2 Bola 3 Está fora Bola 1 Bola 2 Bola 3 Fora É, eu sou supersticioso Eu não jogo bem se sentar no banco Perdi algum lance Só os melhores lances que eu já vi em toda a minha vida Ah, não foi nada Quer dizer, é... Não foi nada que eu não pudesse perder Aquele pequeno lançador tem um braço que é uma arma Eu acho melhor eu acabar com ele agora mesmo Estamos na terceira rodada Rebatendo pelos Dives Número 9 Nick McClary O quê? Será que ele disse Nick McClary? Nick, você não mencionou nada disso Eles devem ter errado Está na hora do truque da fralda E passa o canudo Oh, querido A fralda da Cat está vazando Nick, passa a sacola das fraldas, por favor Claro, mãe Oh, não Não tem nenhuma fralda aqui Nós vamos seguir até o carro trocá-la Mas que chato Nós voltamos num instantinho, Nick Não se preocupa não, pai Depois eu conto tudo o que você perdeu Menos a parte em que eu rebater pelos Nights Calminha aí, McClary Que negócio é esse de você rebater pelos Nights? Ah, isso é... É só um segredinho Chega mais perto aí que eu te conto, falou? Pra se espiralada usar fraldas E diz E chama de frente Nossa, eu rebati Aquele cara está fora Aquele cara está fora Salvo! Ah, manda vir, Nick Eu nunca vi nada parecido Ninguém segura esse jogador do Nights É muita coisa pra uma pessoa só Ufa Eu nem acredito que sobrevivi a sete rodadas Bem, Nick Vá pro campo É, o que você está dizendo, pai? É a sétima rodada da prorrogação Você tem que fazer o lançamento Se lembra? É, é, é Claro O que você vai fazer, Nick? Eu acho que eu tenho que lançar Eu já sei quem vai ser o rebatedor Nós temos ele ali Vamos lá, vamos lá, Bulls! O que você acha de jogar pelo Bulls? Francis Ah, não tá aqui Atenção, senhoras e senhores Agora chegou a hora do lançamento especial da sétima rodada O show e Nick McLary vão lançar para Franky da Twyla Ah, vai lá Acaba com ele, Franky Você pediu, camarão Eu tenho que tirar uma foto disso Você vai ver Eu vou jogar essa bola bem na sua garganta, McLary Ah, eu acho que não vai, não O Franky caiu com muito força Você está perdido, McLary É a última da noite Os Knights estão na frente por 10 a 0 É, eu tenho que ir ao banheiro De novo? Você já foi ao banheiro oito vezes Acho que foi o refrigerante Vamos, Rocco Nós temos que falar com aquele lançadorzinho Nick, tem dois caras estranhos procurando por você A gente tem que se mandar Não tão rápido, garoto Eu tenho muito dinheiro nesse jogo E não tenho intenção de perder Meu pai estava certo Você é Jimmy malvado Sim, e você vai deixar o Bulls vencer Ou nosso amigo Rocco vai fazer picadinho de você Ele vai ter que me pegar primeiro Vou atrás dele Rápido, sai amarrando nos registros Lá está ele Vai até lá e ganhe o jogo, Nick Tudo o que eu tenho que fazer É vencer três lançamentos Para ganhar o campeonato mundial Moleza Ih, não pode ser Meu desejo acabou Eu estou vendo coisas Ou a roupa do lançador desapareceu Tá, tu, tá? O meu desejo acabou Agora eu não vou ser mais capaz de lançar Você tem que lançar O treinador mandou os outros lançadores para o chuveiro Ah, isso é horrível Se não lançar os Knights vão perder um campeonato Vá até lá e peça tempo Eu vou pensar em alguma coisa Vamos ver como é que eu vou me sair agora Bola um Bola dois Bola três Bola quatro Bola um Bola dois Bola três Bola quatro Perfeito Ela disse que precisava Agora os Knights estão dez E os Bulls sete Se continuar assim Os Bulls podem ganhar o jogo Parece que o garoto resolveu colaborar na final Nós vamos ficar ricos, Rocco Tempo, Nick Esperem, os Knights pediram tempo para acertar alguma coisa Nós o quê? Aqui, coloque isto embaixo da sua camisa É só mirar e atirar E não perca uma Tomara que isso funcione Então, o garoto quer me passar a perna É melhor eu tirar alguns truques da manga também Vamos, Rocco O próximo, pelo Bulls É, esperem um pouco Parece que os Bulls ainda têm uma chance Rebatendo pelos Bulls o número 99 Rocco Slover É a sua vez, Rocco Tudo o que você tem que fazer É tocar na bola com esse bastão pesado E dar uma grande rebatida Ah, meu Deus Eu tenho que avisar ao Nick O Jimmy Trapaceiro está preparando uma cilada Ele mandou Rocco rebater Ai, o que eu vou fazer agora? Já sei Vou avisar o meu pai O jogo está ficando perigoso Mais duas jogadas para o Bulls Essa não Eu tenho que avisar as autoridades Os Bulls estão de volta ao jogo com um homem na terceira base Eles ainda podem ganhar o jogo Eles ainda podem ganhar o jogo Valeu, peguei Que pegada incrível E os Whites vencem o campeonato mundial Eles venceram Lá está ele Nick, o Jimmy Trapaceiro está escapando Eu vou pescar um peixão para o meu pai Vamos, vamos logo Vamos dar o fora daqui, Rocco Dupla falta Está fora Que tal uma foto para os jornais de amanhã, Jimmy? É isso aí, pai Você pegou ele E aí, o que está acontecendo? Ah, é parte do concurso, pai Eles só estão fazendo de conta que eu ganhei o campeonato mundial Nossa, esse foi o desejo mais fantástico que eu já tive Essa é a luva mais quente do universo Espera aí, me devolve É verdade, é uma bela luva, Nick Olha, eu não tocaria nessa luva se fosse você, Frank Ah, não? Bem, quando eu acabar com você, McClary Você vai desejar que eu estivesse a quilômetros daqui Ah, ele sumiu O idiota nunca vai saber o que aconteceu Puxa, o Frank vai ficar furioso quando esse desejo acabar Ai, eu devo estar tendo um pesadelo horrível Mamãe! Perdido nas estrelas Agora que a nanejada subiu até o céu A gente vai se divertir a terra Esse desejo vai acabar como todos os outros Ai, não, eu estou totalmente perdido 30 graus ao norte 15 graus ao oeste Nick Oi, Dario O que você está fazendo aí, hein? Piscar numa árvore? Eu não estou pescando, bobão Estou soltando pifas Versão brasileira Cine-vídeo Mas, Larry Eu acho que eu já disse pra você Que quem controla o céu deste bairro sou eu Por isso, vou ter que lhe dar uma boa lição Sou a minha pipa assassina Atacar! Esse bachão está acabando com a sua pipa Mas não vai durar muito tempo, não Está na hora de algumas medidas de contra-ataque 30 graus ao norte 15 graus ao oeste E o fóculo Ninguém ataca a minha pipa e sai numa boa Ele vai cortar a linha Agora a minha arma é secreta Eu vou tirar a pipa do Frank do alto com a minha bomba de hélio O que é que o idiota está armando agora, hein? Estragou a minha pipa, não é? Vamos pegar ele, carrapinho Vamos! Ele vai matar a gente! Hora de fuga de emergência! Ah! Envolta o McLaren! Pode apostar a sua vidinha medíocre nisso, hein? Eu nem acredito Nós sobrevivemos É, mas a carne é de chuva e a antena de TV, não Estou decepcionado com você, Nick A sua brincadeira vai me custar muito dinheiro E na pior hora possível Ele está aborrecido mesmo, né? Seu pai teve uma discussão muito feia com o patrão no jornal, Nick Ele está com medo de perder o emprego Acho que dessa vez eu vacinei muito Pôde! Aham! Se meu pai perder o emprego Vai ser terrível, cara A mamãe disse que podemos perder nossa casa Os carros Tudo isso A gente vai ficar pobre Pobre de uma redeci Eu não posso deixar isso acontecer Tenho que fazer alguma coisa Você não está falando de alguma coisa como D, E, S, E, J, O? Caramba, por que eu não pensei nisso? Vai resolver todos os nossos problemas Nick, não faz isso não Queria que fôssemos ricos Queria que fôssemos ricos Queria que fôssemos ricos Mas o que que houve? Não entendi nada Ah, o técnico deixou a antena funcionando Boa tarde, gente Está na hora de sortear os números da sorte da loto Onde vocês podem ganhar 10 milhões Adriane, eles vão sortear o número da loto Você fez o jogo essa semana? Acho que está na minha bolsa O que é isso aí, mocinha? Aqui está, querido Mas eu não tenho muita esperança É difícil como sermos atingidos por um raio E agora, os números da sorte 4, 13, 43, 5, 7, 8 152 Onde está o dinheiro? Minha luva deve ter escangalhado Nós ganhamos! O que? 10 milhões! Nós ganhamos 10 filhões! Estamos ricos! Estamos ricos! Eu acho que deu certo Meus parabéns, senhor e senhora McClary Em nome da loto da sorte Quero presenteá-los com um cheque de 10 milhões O que é que vocês pretendem fazer com todo esse dinheiro? Bom, acho que vou começar comprando um carro novo e depois talvez compre um barco Eu quero consertar a casa e comprar um guarda-roupas novo É mesmo, eu não sei porque não pensei nisso antes É, claro Ah, fica contente, Dele Agora que a minha mesada subiu até o céu Então, a gente vai se divertir à beça Legal! Então, o que estamos esperando? Vamos fazer compras! Terra dos brinquedos Não se esqueça, Trier E nós temos um orçamento Então não gaste mais de um milhão Onde é que fiquei primeiro? Vamos no fliperama Oh, moço, eu quero comprar uma dúvida de videogames Eu tenho aqui tudo o que quiser, filho Simuladores de voo, corridas de carro, tem Maria Bros Não, não, não são esses videogames, não Quero aqueles videogames Quero comprar a loja inteira Ah? Mas eu sou rico Mostra-me tudo o que eu digo Tenho tanta grana Sou bacana Dinheiro que não tem fim De moeda eu tenho um monte Já enchia o e sem barril Agora sim Eu compro tudo o que eu sempre quis Me leva tanto a ver Também amendoim Brinquedo compro sim Eu compro sim Yeah, yeah Desde eu sou rico Mostra-me tudo o que eu digo Tenho tanta grana Estou bacana Dinheiro que não tem fim Muita grana Muita fama Estou contente Estou feliz Tenho tanta grana Mas que eu compro E não dá para gastar Gastar Eu sou rico Mostra-me tudo o que eu digo Tenho tanta grana Estou bacana Dinheiro que não tem fim Agora está para mim Rico, rico, rico Sou rico Sou rico Puxa, se eu soubesse que ser rico Era tão legal assim Já teria desejado isso Há muito mais tempo McClary Você devia ter comprado Um guarda-costas Eu soube que vocês Ficaram ricos Isso é ótimo Agora que você está cheio Da grana Pode comprar uma pipa nova Para mim Ah, é só isso, Frank Tudo bem Não esquenta não E aproveitando O embalo bacana Eu quero uma bicicleta nova Um telefone novo Um skate novo E quero também Uma coleira nova Para o carrapete E outras coisinhas demais É, eu acho que eu posso Cuidar disso Você enlouqueceu Se começar a comprar Coisas para ele Vai ter seu banco particular Pelo resto da sua vida Eu posso pagar Mas o Frank Não pode Dá um total de 1.275 Não gaste todo o seu dinheiro McClary Amanhã eu volto Com mais uma listinha Olha, Frank Eu comprei uma coisinha Para você se lembrar de mim Olha só Para, carrapicho Para Bem-vindo, Dessertal Departamento de esporte Ai, 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 ai Tenho mais notícias, Frank Acho que não vou pagar Pelas suas coisas, não Vai ter em dinheiro Ou em cartão de crédito Esqueça Eu não tenho todo esse dinheiro Então, neste caso Seus pais terão que pagar Os danos McClary Carros Não podemos ter carro melhor Por esse dinheiro Sr. McClary E por 75 mil Convenhamos É uma grande pechicha Ah, não sei não Puxa, que carro legal, pai Eu não consigo decidir Se vou comprá-lo ou não O que você acha, Lico? Tá brincando, né? Esse é um carro Esporte X10 Você sempre sonhou com um, papai Acho que seria interessante Dirigir Ah, tá, eu Eu compro, sim Sim, senhor Isso aí Imagina só Hoje de manhã Eu estava com medo De perder meu emprego E agora sou milionário É um desejo Que se torna realidade Claro que é, pai Sim Só espero não acordar E descobrir que esse sonho Chegou ao fim Fim? Ah, que que é isso, pai? Ah, terminar Ah É Dá licença, pai Será que eu posso dar uma olhadinha no carro? Vai em frente, Nick Esse desejo vai acabar como todos os outros E quando acabar O dinheiro vai sumir com ele E meu pai não vai poder pagar por todas as coisas que compraram E eles vão para a cadeia Ai, não Eu estou totalmente perdido O senhor prefere que eu peça um empréstimo no banco Para facilitar a compra do carro, senhor McLary? Ah, não vai ser necessário Eu pago em dinheiro Eu não acredito Quando meu desejo acabar O meu pai vai ser preso como um ladrão de carros Você já pensou nisso? Não se mudarmos a opinião dele sobre a compra do carro Ótima ideia, Jérgio Eu sei como fazer isso Rápido Só temos alguns minutos para armar isso É só assinar aqui, senhor McLary Pai, o que está fazendo? Ah, comprando um carro, Nick Sem sair com ele para um teste? Bom, eu ouvi dizer que era muito bom Você tem que dirigir antes de gastar 75 mil, pai É, eu acho que não é uma má ideia, Nick Por mim? Tudo bem, senhor McLary Todos os maridos que o dirigem também querem comprar um para as esposas Ah, claro Acho bom dar certo Ou terei um problema complicado Escuta só esse motor, Nick É silencioso como um gatinho Você armou tudo direitinho? Mais barulhento do que eu esperava que fosse Pai, deixa eu ouvir a vida dos garotos de rua Para ver como é que é o som Ih, comedor de fita Ai, não O motor está pegando um fogo Já chega Eu não vou comprar essa porcaria Não foi bom de ter para fazer um teste, pai? Claro que foi, Nick Puxa que abacaxi E pensar que eu ia gastar 75 mil nesse carro Pronto, a gente já cuidou do meu pai Agora não podemos deixar a mamãe comprar todos aqueles vestidos Já tomou a decisão certa, pai Tchau É, agora tenho certeza que quero o X20 no lugar desse Não vai se arrepender, senhor É muito mais carro e o dobro do preço O senhor vai gostar Olha, Cat, não é lindo? Mãe, o que você está fazendo? Estou comprando umas coisinhas, Nick Quanto custo casar com o Nick? Está em liquidação Para a senhora, só 25 mil O que foi, Nick? Lembrei que ganhamos na loteria Eu nem acredito Eu nem acredito nas encrencas que um simples desejo seu pode provocar Me ajuda a sair dessa antes que eu arrume mais Mãe, você não pode comprar esse casaco de pele Ele ainda está vivo Não seja bobo, Nick Você está... Que coisa feia, Lambão Não quero que brinque com o meu casaco Valeu a tentativa, Lambão Quanto convencemos dela Ah, que coisas lindas Quanto custa? 200 mil cada Eu levo todos Vou chamar a costureira e ajeitar para a senhora agora mesmo Anda, Dério A gente se livra desses vestidos Ainda bem que eu tenho espatinhos de reserva A senhora vai adorar esses vestidos Tudo bem Tudo mal Ah, meu Deus Senhora, eu sinto muito Não tem problema Eu sou rica Fico com todos Tomara que ela compre alguma coisa para usar na cadeia Nossa, um novo estilo de vida vai ser maravilhoso, querido Estou ansioso para entrar no Country Club Vocês vão ter um novo estilo de vida, sim Na cadeia estadual Não posso deixar isso acontecer Mãe, temos que devolver todas essas coisas Não se preocupe, meu filho Agora nós podemos pagar Pai, acredite em mim O dinheiro não dura para sempre Eu sei, filhão 10 milhões vão durar pelo menos 20 anos Alô Mel, é o Roy O chefe pediu desculpas Quer que eu faça uma reportagem sobre acertar na loteria O que digo a ele? Diz a verdade a ele Que você é um milionário aposentado Não Faz o que ele está pedindo, pai Não se preocupe, filho Eu vou fazer a coisa certa Senhor Hayward Eu não escreveria para o senhor Ainda que fosse o último editor do mundo Eu me demito Escuta, querido Queria desfazer esse desejo Queria desfazer esse desejo Queria desfazer esse desejo Deve ser contra a lei dos desejos Mudança O que está acontecendo? Eu não sei Vamos ver Estão levando tudo embora Consegui Eu desfazer esse desejo Estamos salvos Mãe, pai Que bom que vocês decidiram devolver tudo Sinceramente Vocês não teriam aproveitado Do que você está falando, querido? Nós não estamos devolvendo nada Cumprimente o nosso arquiteto, Nick Ele vai construir a casa nova Casa nova? Isso mesmo Assim que derrubarmos a antiga Ai não Eu não acredito Está piorando Temos que parar esta máquina E com isso A gente ganha tempo Desliga isso Desculpa Eu desligo Ai meu Deus Houve um terrível engano Eu dei o prêmio Para as pessoas erradas Anda, Nick Está indo para casa outra vez Uma vez eu usei o marshmallow Para pescar uma truta Mas eu espero que esta Seja a isca certa Para se pegar o trator Ah, o que está vendo? Morderam a isca Ei, cuidado com o meu carro novo Eita não Está escapando Prontinho Minhas limpos rosinhas Aposto que adoram A luz do sol Me ajuda aqui, Dério Agora está melhor Eu vou acabar com este trabalho Maluco Acabou Ai, eu nem quero ver Não sei como lhes dizer isso Senhor e senhora McClary Mas vocês não ganharam na loteria O que? Mas e todas as coisas que nós compramos Vou falar com as lojas Para pegarem tudo de volta Infelizmente eu tenho uma notícia terrível, Nick Vou levar todas as nossas coisas embora Nós não ganhamos na loteria Pelo menos não derrubaram a casa Seria melhor se tivessem Agora que eu larguei meu emprego Não vou conseguir pagar as prestações Eu e esses meus desejos Tentei ajudar e só fiorei as coisas Talvez não, Nick Eu sei como você pode conseguir uma coisa boa Com esse seu desejo maluco Ótima ideia Vamos lá Alô, senhor Hayward Aqui é Nick McClary Meu pai trabalha para o senhor A venda Senhor Hayward O que está fazendo aqui? Eu soube o que aconteceu, Mel Achei que você gostaria de escrever uma reportagem Sobre como você ganhou e perdeu na loteria no mesmo dia Quer dizer que vai dar meu emprego de volta Depois de tudo que eu disse para o senhor É claro Eu percebi que o dinheiro falou mais alto Você é o melhor escritor que eu tenho Acho que a ideia de ser rico me estudeu a cabeça Mas não se preocupe, senhor Hayward Será uma ótima reportagem Estou vendo que ter muito dinheiro não resolve todos os problemas McClary E por falar em problemas Que pena que você perdeu na loteria hoje, otário E se está achando que por isso Não precisa me comprar mais nada Está muito enganado Ah, quem que é isso, amigo Frank? Por quê? Na verdade, eu comprei uma coisa legal para você Isso aqui é um bumerangue Ah, legal Quando eu jogar em você Ele volta para mim Para jogar outra vez em você Ah, não Diz que não vai fazer o que eu estou pensando Que você vai fazer Ai, ai Acho que eu pesquis o vizinho É hora de dar o fora Perdido nas estrelas Amor à primeira vista Distribuição Globo Filmes Presidente, estamos prontos para começar os ensaios Da nossa próxima peça teatral Estou doido para saber qual vai ser o meu papel, Nick O seu eu não sei não, Dério Mas eu quero ser o principal Quer dizer, quero fazer o papel do Peter Pan Nem sonhe com isso, McClary Eu vou ser o principal nessa peça Apenas tente pegar o papel de Peter Pan E eu vou transformar você em picadinho Responda, Nick Que papel você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de ser pasta de pão Como? Oh, senhora Kimmerly Sim, Sunny A Wendy não é a garota por quem o Peter Pan se apaixona? É sim, Sunny Versão brasileira Cine-vídeo Ai, meu Deus Ah, então esse é o papel que eu quero fazer Aquele é a garota mais linda que já vi em toda a minha vida Eu ouvi dizer que ela acabou de mudar E que ela está com o Francis vira-lata Não importa Eu tenho que encontrá-la O que é isso? As rosas são vermelhas e eu tenho um lindo buquê Eu sou Nick McClary e estou louco por... Você Você é um lixo, McClary Eu vou te jogar direto na lata de lixo Volta aqui Meninos, meninos Ai Agora eu te peguei Quem é isso? Ah, você é o Francis Gancho Ah, você não vai sair vender essa camarão? Meninos, por favor Ai Volta aqui, McClary Você está perdido Muito bom Excelente Ótimo Você já tem os seus personagens Ah Nick Você vai ser o Peter Pan E você, Frank Será o Capitão Gancho Mas eu não quero ser o Peter Pan, senhora Agora Quem gostaria de fazer um teste Para ser assim Eu A noite da estreia da peça Vai ser a sua última noite de vida Nick McClary Vamos embora, Saini Vem Ah Nenhum sinal do Frank em toda a vizinhança Acho que estou apaixonada Não, Lambão Não é por você, não O que eu vou fazer, Délio? Se eu for o Peter Pan Eu vou estar juntinho da garota mais linda do mundo Até o Francis vira lata e me transformar em carne moída Vem alguém descendo a rua É o Francis? Não É só uma garota Ai, que bom Uma garota? Ai 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 Uma garota É ela Ai Eu acho que ela gosta de mim Ou gosta de você Ou quer te ver morto Ah Você não pode se esconder, McClary Ai O Frank está entrando no seu quintal Ele está subindo Rápido Deseje que lhe suma Nada disso Vou fazer melhor Vou desejar me transformar em Hulk Hogan E impressionar a Sunny Enquanto eu acabo com o Frank Desejo ser Hulk McClary Desejo ser Hulk McClary É Ah Eu desejo que ela me ame Nick, não faça isso Você se esqueceu do Frank Quando eu puser as mãos em você, McClary Você nunca mais vai esquecer Ai Vamos brincar de lançamento de McClary Ah Pare Tom Tocque-me um só filho de cabelo dele Pra não se virar lata Por que não, hein? Porque Eu O amo Ama mesmo? O quê? E quem se importa com isso, hein? Ah Está na hora de ativar o sistema de segurança Nossa Ei, quem apagou a luz? Ah 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 Eu vou voltar, McClary Pode esperar por isso Ai Ah Nick, você foi tão corajosa Ah Que isso Não foi nada, não Talvez Mas quando o Frank voltar Vai ser alguma coisa Nick Está tudo bem aí? Tudo bem, pai Quem é essa sua nova amiga, Nick? Ah Ah, essa aqui é a Sunny Ela está estrelando comigo na peça da escola Isso é fantástico, Nick Vou tirar fotos de vocês e escrever uma história para o jornal local Eu? No jornal? Puxa Ela ficou impressionada mesmo Grande, Nick Por que você não aproveita e pede ao Frank para te impressionar também? Nick Não se preocupe com aquele bobão do Frank Você é muito mais forte do que ele Quem? Eu? Ter medo do Frank? Ah Ah Ele não me assusta nem um pouco É mole Oh, Nick Por que você não vai jantar lá em casa esta noite? Você não pode, Nick Nós temos que estudar para o teste de geografia Cai na real, Dario A única geografia que me importa é o seu interesse Eu vejo você sim Até logo Até logo Tchau Acorda, Nick Ah, que pastel Como é que eu estou, Dario? Ótimo Desde que você não se importe de manchar o seu terno com sangue Você quer parar de se preocupar? O Francis nem vai saber Já são quase cinco horas Você vai chegar atrasado Ah, não vou não A Sunny mora logo ali Ah, eu vou com você até lá Depois é por sua conta E aí, Nick Onde mora o amor da sua vida? Rua Elmi 86 Tem alguma coisa esquisita nesse interesse? Você não disse Elmi 86, disse? Disse sim, por quê? Olha Ah Ah, ela deve ter se enganado Não, não se enganou não É a casa do Francis Tira a lata Ah Ai, meu Deus Vamos embora O que você está fazendo aqui, seu intrometido? Ora, ele veio aqui jantar comigo O quê? O quê? É, quer dizer O que você está fazendo na casa do Frank, Sunny? Nós acabamos de chegar de Ohio E minha família e eu vamos ficar aqui Até encontrarmos uma casa pra nós Vocês vão ficar com o Frank? E por que não? A Sunny é minha prima, seu debilóide Ah, é p-p-prima? Ah, não Eu tô frito Nick, o que você está esperando, lindinho? O jantar já está quase pronto Nossos pais não estão Mas eu mesma preparei o jantar Não, só depressa, seu idiota Põe os pés na minha propriedade E você vai ser servido como o prato principal Bobal Ah, a gente podia jantar mais tarde É, quando eu ganhar uns 60 centímetros Qual o problema? Você não me ama, é? É, claro que sim Você entra Depois eu te encontro lá dentro Ah, é, você venceu, Frank Eu vou pra casa Ah, que otário Vou ter que me arrastar pela entrada dos fundos Pega, carrapicho Vá lá dentro e pegue mais alguma coisa pra mastigar, carrapicho Ah, e o que que a gente não faz, por amor? Ah, ah Faria alguma diferença se eu dissesse que fui convidado? Cão danado! Se o McClary aparecer aqui outra vez, eu acabo com a raça dele Na mosca Espera um minutinho aí O que é aquilo? É o McClary Pega ele, carrapicho Vai! Não deixe ele escapar Eu odeio ter que fazer isso Pensando bem, não odeio, não Agora a gente te pegou Ah Ah, sua vidinha idiota Já está acabando, McClary Ah Ah, não Perdi o helicóptero de vista Tá aí Oh, Nick Ah Mata aqui, seu idiota de duas cabeças Ah, minha irmã vai me matar Se descobrir que eu emprestei isso a você, Nick Esquenta não, Daryl Eu devolvo antes dela perceber Rápido, sobe logo esse elevador É o sinal Isso, Lambão É mesmo uma sorte a mamãe ter uma peruca O Frank não vai nem suspeitar Ah E aí, como é que eu tô? É, até que tá bonitinho Você viu, Nick? Ele já devia estar de volta Não se preocupe, Sunny Se eu encontrar com ele, você saberá Vai ouvir os gritos dele Opa Espera aí Quem é você, hein? Dominique Eu estou aqui pra brincar com a Sunny Porque o Nick não pode vir Tá legal Você pode entrar Pimenta 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 Corroio Alô Alô Ah, então chegou Ah, é você Se importa se a gente comer de uma vez? Claro que não Foi eu mesma quem fez Ah Ah, hambúrguer em forma de coração Eu já preparei tudo para o próximo domingo A festa vai ser no jardim Que festa Ah, era do nosso casamento, é claro Casamento? Nós só temos nove anos Ah, estou com fome Vamos filar a boia, carrapício Eu vou usar o lindo vestido de noivo E o Frank leva as alianças Sunny Você viu os hambúrgueres da geladeira? Ai, não Ah, meu garfo caiu Eu fritei todos Ótimo Eu vou ajudar vocês a comer isso tudo Cadê a Dominique? Ai Está embaixo da mesa procurando um garfo Nick, já achou um quase Talvez o carrapicho possa ajudar Procure o garfo, carrapicho Ah 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 Ai Eu vou arrancar o seu pelo Vira-lata, estúpido Volta aqui Achei Quero a sobremesa agora? Ah, claro Se a gente puder comer na varanda Senta aí, queridinho Eu volto já já, hein Não demora não Que eu tenho que voltar pra casa cedo Antes que o Frank me mande pra casa Num saco de lixo Tá legal, seu cão estúpido Tá legal, seu cão estúpido Você vai lá pra fora agora Cachorro idiota O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Olha, queridinho Olha, queridinho Eu ouvi dizer que está passando um filme super legal no cinema aqui perto Ah, eu não posso Sou namorada do Nick Namorada do Nick McClary? Mas ele disse que gostava da minha prima Eu vou pulverizar aquele rato idiota Calma O Nick me magoou muito ontem Não quero vê-lo nem pintado Verdade? Então que tal um cineminha hoje? Eu espero que você goste do pavê É, eu adoraria ir ao cinema com você Mas antes você tem que trocar essa roupa ridícula Tô começando a achar que essa coisa de amor não paga o trabalho que dá O que é isto? O quê? Ah, isso? É uma fantasia que eu tava experimentando pra peça Você gosta? Sonny e Nick? Gostei MacClary! Não coma tão depressa Vai ter dor de barriga Ele vai ter dor por todo o corpo Quando eu terminar de fazer o meu serviço Se você tocar num fio de cabelo dele Eu vou fazer você ficar enterrado por um mês, Francis É isso aí, Francis E quando eu me casar com a Sonny Nunca mais vai encostar a mão em mim de novo Francis! 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 Afinal de contas, o que está fazendo aqui? É, jantando com a minha namorada, não é isso? Você deve estar brincando Eu não deixaria nem meu cachorro jantar com você Você quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser com ele? Vai em frente! Ah! Ai! Nick? Ah, meu Deus! Eu tinha certeza que você ia acabar com o vestido da minha irmã O vestido tá inteiro Eu é que tô acabado Eu sabia que esse jantar não ia dar certo Foi tudo ótimo Até o desejo acabar Aí o Frank me serviu de sobremesa E a Sonny? Ela sente por mim o mesmo que eu sentia antes E depois de provar um pouquinho do amor Cheguei à conclusão de que não é bom É, mas o Frank jurou transformar você em pasta Se você fosse o Peter Pan na peça Eu gostaria que fosse só isso Ele quer que eu seja o Peter Pan pra reescrever o final E o Capitão Rancho me mandar direto pra terra dos nunca curados Não é excitante, Cat O seu irmão vai ser o Peter Pan E o papai vai tirar fotos para o jornal de amanhã Você está pronto pra voar, Nick Oi, oi, Stani Quero dizer que foi bom o nosso relacionamento ter acabado Oh, mas você é tão maravilhoso Ah, quer dizer que gosta realmente de mim? Cai na real, McClary Eu sou uma atriz Qualquer reação que eu possa ter esta noite é puramente profissional E não confunda com o pessoal Quebre a perna, McClary Porque se você não quebrar, eu mesmo quebro pra você Você quer continuar com isso, Nick? Você sabe o que eles dizem, velho O show tem que continuar Espero que a minha vida também Atenção, senhoras e senhores A escola Jefferson tem o prazer de apresentar Peter Pan Olá, meu nome é Sininho Esta é uma história de crianças E vocês sabem que as crianças crescem Eu não tenho certeza disso, não Você vai ver suas criancinhas andarem pela prancha, Wendy Parece que tem um crocodilo por aqui E eu tenho certeza que só pode ser o Peter Pan A história não é assim, não Você tem que se esconder, Frank De jeito nenhum, idiota Você está prestes a ver o novo final que eu vou dar a essa história Onde eu sou o herói e o Peter Pan é comido por um crocodilo Olá, Capitão Gancho, eu, Peter Pan, estou aqui pra salvar a Wendy e seus irmãos E eu estou aqui pra te dar uma lição que você nunca mais vai esquecer Eu sou jovem, sou esperto e sou um pequeno pássaro que saiu do ovo E você deve ser Francis Ninguém Ninguém me chama de Francis Volta aqui Carrega o canhão, irmão John Tudo bem, Peter Pan Desaqui, seu covarde Lançar fogo Boa tentativa, McClary Mas você está exatamente onde eu quero você Armei isso pra quando eu puxar a corda você ser arremessado Diga adeus, seu idiota Adeusinho, idiota Ai, eu estou contente que essa peça tenha logo terminado O amor pode ser perigoso É, e de agora em diante você tem que desejar coisas menos perigosas como dinossauros e ETs Olha aqui, se você quer que alguém te ame tem que ser porque ela quer isso e não porque desejou Foi muito corajoso o que você fez com Frank e Nick Quem? Eu? Corajoso? Quer dizer, é É, eu acho que sim Eu peço desculpas pelas coisas horríveis que eu disse Tem uma coisa que eu gostaria de te dar McClary Por que você tinha que ter um primo tão chato como o Frost? Perdido nas estrelas Um dia fiz um pedido a uma estrela A estrela entrou no meu quarto e bateu na minha luva de beisebol Quando eu bato três vezes nela, o desejo se torna realidade Qualquer desejo Eu sou o garoto dos desejos Vejam só Meninos e meninas, a feira de ciências do ginásio Jefferson vai começar em cinco minutos Por favor, preparem seus projetos para o julgamento Versão Brasileira Cinevídeo Puxa, que projeto legal, Dério Faça uma frigideira bem grande para fritar ele agora Não é só um ovo grande, Nick Este quadro mostra diversas espécies de ovos e dinossauros E conta como, com a engenharia genética, podemos chocar um dinossauro num ovo de 75 milhões de anos Eu soube que vamos ter observadores de faculdades da cidade E se o projeto da gente for bom, eles podem conseguir uma bolsa de estudos Tenho certeza de que é uma boa ideia? Se passar por um observador da faculdade no científico é uma coisa Mas isso aqui é diferente Deste colégio saíram mais cientistas brilhantes do que de outro qualquer Podem não ter me ensinado física nuclear na prisão Mas sou esperto o bastante para saber que se acharmos um projeto de ciências de um milhão de dólares Será como roubar doce de uma criança É fria Ora, ora, o bobão do McClary e o seu amigo puxa-saco Vocês estão perdendo seu tempo entrando nesta feira de ciências É claro que eu vou meter com o meu projeto de evolução Que prova sem a menor dúvida que o homem inteligente evoluiu do macaco, você entendeu? Isso só prova que você é um macaco maior do que eu pensava Olha, muito bom dia, senhor diretor Muito bom dia, Frank Os juízes devem chegar em dez minutos E tenho certeza que vão se interessar muito pelo seu projeto, Théria Obrigado, senhor Até parece que os juízes vão se interessar por este projetinho insignificante Eles não vão acreditar como ele é ruim Cara, que animal Ele acabou com o meu projeto Ah, você não perdeu tudo, Théria Pode chamá-lo de a descoberta do isopor pré-histórico Ah, meu Deus, semanas e semanas de trabalho desperdiçados Eu não vou conseguir substituir esse ovo a tempo A não ser que eu faça um pequeno desejo Não, não, eu não posso fazer isso O Nick me mataria Mas e se ele não descobrisse? Cuida das minhas coisas que eu volto daqui a pouquinho Mário, eu achei que você estava na feira de ciências com o Nick É, mas acontece que o Nick deixou parte do projeto de ciências dele no quarto Então, entre Pensando melhor, talvez isso não seja uma ideia muito boa Os desejos de idiotas do Nick sempre causam problemas para ele Com o que eu estou preocupado? Sou eu quem sempre tiro o Nick das encancas dele Além disso, eu sou esperto bastante para fazer um pedido seguro Vamos lá, eu queria ter um grande ovo de dinossauro Eu queria ter um grande ovo de dinossauro Eu queria ter um grande ovo de dinossauro Eu queria ter um grande ovo Excelente! Parece que só tem crianças burras na competição Vamos embora daqui Tô entrando Dary, Dary o Singletary Aqui, senhor Onde conseguiu esse ovo? Ah, eu achei na casa de um amigo Parece que ele está rachando Ah, o quê? É, foi unânime Dary o Singletary é o vencedor do projeto de ciências deste ano Com esta incrível representação quase real do nascimento de um bebê dinossauro Deus, parabéns Dary, foi um excelente projeto Obrigado, senhor Puxa, que legal, legal Como é que você fez esse dinossauro parecer tão real? Ele é real Eu não queria pedir primeiro, Nick Mas eu estava com medo que você dissesse não Me pediram o quê? Você sabe, não é? Você não fez isso Depois de me dizer para não fazer mais pedidos Eu não ia saber que ia ganhar um ovo verdadeiro de dinossauro Você está na maior fria pré-histórica, seu Zé Mané Acho que desta vez vou ter que quebrar um ovo na sua cabeça, seu idiota Eu não faria isso se fosse você, amiguinho Sai da minha frente, otário Ah, o que é isso? Você viu aquilo? É, aquele ovo de dinossauro é bem real O que significa que vale um milhão de dólares Vamos pegá-lo Anda, temos que tirar esse ovo daqui antes que ele choque Esperem aí, vocês dois A gente não fez nada de errado Eu não disse isso Queremos dar uma bolsa de estudos a você É, sério? Mas para qual escola? Ah, científico, Júlio? Só que primeiro tem que nos dar o ovo Tá legal? Ah, o senhor não vai querer esse ovo Ele está quebrado Entregue esse ovo Já que insiste A gente não vai conseguir colocá-lo na casa da A Rápido, dentro do armário Oi, Nick Oi, Barry Como foi a feira de ciências? É, não foi muito interessante Eu ia limpar o seu quarto, Nick Por que vocês dois não brincam lá fora? Pode deixar, mãe Eu limpo o meu quarto Você o quê? Vai chover hoje Essa foi por pouco Oi, pessoal O que foi? Ah, é nada A gente só estava limpando o armário Ah, ótimo Só vou pegar meu casaco Para entregar minha reportagem e meu trabalho Não, 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 vai O que é isso? Eu posso explicar tudo É só uma casca de ovo vazia Sem nenhum dinossauro dentro Ah, é Agora eu entendo por que vocês queriam limpar o armário Até mais tarde, Nick Tchau, Daryl É só uma casca de ovo Sem nenhum dinossauro dentro Essa não Ele chocou O dinossauro deve estar solto pela casa Ah, é tudo culpa minha Eu e meus desejos Esquece isso Vamos encontrá-lo Anda Oh, dinossauro Cadê você? Ah Na sala de visitas ele não está E agora? Se minha mãe encontrar você aqui com a Cat Eu estou perdido Nick, você está aí? Ah, claro mãe A porta está trancada A Cat está bem? Está tudo bem, senhora McLary Ela está brincando com um animalzinho Eu vou cuidar da porta Você tira o dinossauro pela janela Eu não sei como tirar um dinossauro pela janela Obrigado por abrir a porta Deixa de palhaçada, Daryl Me ajuda a colocar o dinossauro no meu quarto Vai, Daryl Puxa Duas xícaras de farinha Três ovos Ou três xícaras de farinha Eu acho que estão trabalhando demais Eu acho que a dona Bruxela viu a gente Tudo bem Ninguém vai acreditar nela Olha Nick, desculpe ter usado a sua luva sem pedir, tá bom? Ah, esqueci isso Além disso, foi um desejo muito legal Sempre quis um dinossauro de estimação É aqui que o garoto McLary mora Faça exatamente o que eu vou andar Pois não? Somos do controle da saúde pública Está havendo uma epidemia nesta área Causada por pulgas A senhora tem animal? Tenho sim Um cachorro Ah, sim É melhor darmos uma olhadinha nele Por aqui, por favor O que vamos fazer com ele? Temos que escondê-lo até o desejo acabar O quarto dele é lá em cima Ai São os caras do colégio Rápido Tirei ele pela janela Esses homens são da saúde pública estadual, Nick Eles querem dar uma olhada no lambão Eles não são da saúde pública É claro que não Estamos aqui procurando por um dinossauro Não é garoto Eu acho que não tem nenhum problema por aqui Graças a Deus Eu levo vocês até a porta Temos que esconder o pobre dinossauro Antes que esses bandidos o encontrem Esse menino McClary vai acabar com meus filhos Sistema nervoso Agora me deixou imaginando dinossauros Dinossauro, cadê você? Lá estão eles Não perca eles de vista Ai, eu vou tomar um bom banhinho Alguém Someone's in the kitchen with Dino Someone's in the kitchen, I know Someone's in the kitchen, I know Quer apostar? Eu acho que a Dona Bruxela viu a gente Temos que escondê-la até o desejo acabar Dinossauro, cadê você? É a Dona Bruxela Meu Deus O que foi que eu fiz? As coisas não podiam ficar piores Se conseguirmos pegar esse dinossauro Vamos ganhar uma fortuna Vamos segui-los de carro Ele está por aqui em algum lugar Mas eu não sei como vamos encontrá-lo Como vão, idiotas? Estou trabalhando num novo projeto de ciências Eu vou provar a lei de movimento de Newton Ah, que quer dizer que um corpo parado Tende a ficar parado a não ser que exista uma força externa Não, quero dizer Os dentes da sua boca tendem a ficar na sua boca A não ser que exista um soco externo Se não quiser perder seus dentes também Eu acho melhor soltar o meu braço, né, Clary? Eu não estou segurando o seu braço Ah, o dinossauro! Você salvou a minha pele E agora temos que salvar a dele E voltar pra casa Acho que ele foi para o parque É a Dona Bruxela E o meu pai Não vamos conseguir fugir Eu acho que estou vindo uma saída Vamos lá Rápido Esconde ele no caminhão Muito obrigado, garotos Meu Deus! O que foi que eu fiz? Nick, Daryl, o que estão fazendo aqui? Nós? É... Ouvimos uma história maluca sobre um dinossauro E viemos conferir só isso O que? Quero dizer, mas que história boba Todo mundo sabe que os dinossauros Tumiram há milhões e milhões de anos Diga aí só aquele com quem eu tomei banho hoje de manhã Seja lá o que exista aqui Eu vou fazer a reportagem Temos que encontrar ele antes do meu pai Mas como? Com o faro do Lambão Ah, droga! Anda, Lambão Ajude a encontrá-lo Eu te dou o meu jantar hoje Ah! Tá, tá bom Pare de sacudir e comece a cheirar Esta é a maior descoberta desde as pirâmides Vamos ganhar milhões Primeiro temos que pedir uma conferência com a imprensa E deixar o mundo saber o que roubamos Descobrimos Olha o caminhão Não se preocupe, dinossauro Vou tirar você dessa confusão Não adianta Nós não somos fortes Se nós não tirarmos ele daí O mundo inteiro vai ficar sabendo E não vai demorar muito para associarem ele A sua luva de beisebol Ninguém vai ficar sabendo de nada Eu tenho um plano que vai tirá-lo dessa encrenca E colocar o Francis Viralata no devido lugar Alô? Alô, é o Francis Dutchweiler? Não É o Frank Dutchweiler Quem é? Eu sou o juiz da feira de ciências Mudamos de ideia Vamos dar o primeiro prêmio a você E pelo seu excepcional QI Vamos lhe dar um cheque de 100 dólares De 100 dólares? Legal! Me encontre na entrada dos fundos do antigo prédio Fillmore O mais rápido possível Senhoras e senhores Estão prestes a testemunhar a descoberta mais interessante da nossa era Se o Frank não chegar logo aqui vai ser muito tarde Olha lá ele Olá, senhor juiz de ciências Onde está o senhor? Estamos aqui Não estou procurando os otários Eu vim aqui receber 100 pratas pelo meu brilhante projeto de ciências Eu tenho um QI excepcional Vocês sabiam disso? Nós temos aquele telefonema, miolo mole Ah? Seu QI é excepcional, sim Excepcionalmente baixo Ora, seus cretinos Vou baixar o QI de vocês Supercola? O que é isso? Olha, você não vai escapar tão fácil, McClary Isso é o que você pensa Pula! Essa é a história, pode acreditar Ah, legal O lugar, eu sei que eu vi, digo que não menti Um dinossauro veio para a festa Um dinossauro viva em nossa festa Maior que um urso da floresta Olhou de cara feia para mim Não sei o que ele come, isso é ruim Será que come bichos ou devora homens? Eu queria que fosse um sonho Será que come bichos ou devora homens? Eu digo que vi Um deficiço aqui E juro que não menti É isso aí E agora, sem mais atrasos Apresento o animal pré-histórico Me tirei daqui Conseguimos Olha, está sumindo Adeus, pequeno dinossauro Ainda bem que esse desejo acabou, né? Eu também concordo De agora em diante Eu vou resolver os meus problemas Sem a ajuda da luva de beisebol Olá, meninos Descobriram que o dinossauro Era mais uma das brincadeiras De Frank Dottweiler Ah, mas tirei uma ótima foto dele Para os jornais de amanhã Vai ser uma reportagem muito engraçada Menos para o pobre Frank, é claro O senhor não tirou ele da jaula Tirou? McClary McClary, você está perdido Perdido nas estrelas Meu Deus Que coisa engraçada Agora somos dois Incrível Ah, se eu fosse dois Eu poderia fazer isso Duas vezes mais rápido Domingo no parque Versão brasileira Nick Cine vídeo Nick Oi, Dério Eu pude ouvir da minha casa O que você está fazendo aí, hein? Você sabia que é possível Fazer um telefone Colocando um barbante Em duas latas? Tá, e daí? E daí que eu estou Aperfeiçoando o novo modelo Com isto eu vou poder alcançar E falar de uma distância De dois quarteirões Leve isso para o corredor Eu tenho que fazer isso, é? Eu não sei quem é mais maluco O Nick por inventar isso Ou eu por colaborar com ele Tudo pronto Agora é o teste Oi, Dário Estou me ouvindo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Não precisa gritar O que você está fazendo, Nick? Oi, Sunny Eu acabei de inventar Um lixofone de longo alcance E funciona? O som é bom Mas tem um cheiro horrível O que você pensa Que está fazendo, quatro olhos? Quem? Eu? Eu só estou testando Este lixofone com o Nick Sunny, eu estava pensando Ouvi dizer que tem um parque Legal na cidade Gostaria de ir? Claro Peraí É a minha prima Sunny Eu disse àquele miserável Para não falar mais com ela Eu vou dar aquele folgado Um telesoco a longa distância Você vai ver Escuta aqui Se eu te encontrar Naquele parque Com a minha prima McClary O seu telefone Vai ser desligado Para sempre Você vai ver E a sua cabeça também Nick, eu estou achando Que não vou ver você no parque Eu acho que não Nick, você está bem, meu filho? Estou sim Está tudo bem, mãe Não está não Veja o que você fez Com as minhas flores Ah, me desculpa Desculpa não é o suficiente, Nick Você vai ter que consertar Isso tudo direitinho Não é justo O Frank está sempre Me metendo em confusão E eu é que sou o castigado É muito trabalho Para um garoto De apenas nove anos Ah, se eu fosse dois Eu poderia fazer isso Duas vezes mais rápido Mas é claro Por que eu não pensei Nisso antes? Calma, Lambão Isso vai ser fantástico Eu desejo ter um irmão gêmeo Desejo ter um irmão gêmeo Desejo ter um irmão gêmeo Meu Deus Que coisa engraçada Agora somos dois Incrível Cara, isso é demais Você vai ser meu melhor amigo Como não poderia ser? Nós somos tudo farinha do mesmo saco Anda Vamos terminar logo com o quintal Para a gente poder brincar Nick Quem está aí com você? Comigo? Não tem ninguém comigo, pai Meus óculos devem estar sujos Ah, agora está melhor Termine logo com isso Antes que escureça Está certo, pai Rápido Vamos recolher essas folhas Antes que alguém veja Que eu fiz outro de mim Espera aí Por que usar as mãos Se temos uma maneira melhor de fazer? Por que nós estamos colocando palitos nos pneus? Simples Vamos fazer uma limpeza de motocross Está funcionando Você é mesmo igual a mim Anda Boa, menina Anda Você consegue? Muito bem, querida Chegou perto, viu? Tu, Nick Tu, Nick Lindinha Nick Você pode vir aqui A curtir um instantinho? Ah, claro, mãe Continue trabalhando com as folhas Eu volto no estante Pode falar que eu estou aqui Para servir a senhora Nick Você pode olhar a sua irmã Enquanto eu troco a minha blusa Um minutinho Sem problema Ah, eu não acredito Nick McClary Não criou nenhum problema até agora Ah, meu Deus Harry Harry Tem dois McClary Venha cá rápido Venha Você tem que ver isso Anda Anda Você tem que ver isso Vê Mas tinha dois deles Eu juro Quer uma besteirinha para comer? Não, não é tão boa Ô, Nick Empresta a sua chave inglesa A roda do meu skate está frouxa Claro Está na casa da árvore Valeu Oi Ô, Nick Nick O que está acontecendo? Três tentativas Eu só preciso de uma Você fez um pedido É errado Nick fez o pedido Nick fez um pedido Mas você não Então quem é você? Deixa de ser bobo Eu sou o Nick Dá licença Eu, hein? Eu pensei que ele fosse inteligente O que que houve? Quem é você? O que você quer dizer com quem é você? Eu sou o Nick Eu imaginei que fosse dizer isso Se você é o Nick E aquele cara lá fora é o Nick Então quem Nick é o Nick? Aquele é o outro Nick Desejei ele para me ajudar com as tarefas Oi, Daryl Obrigada, Nick Agora você já pode voltar ao trabalho Tudo bem, mãe Pera um pouco aí Eu não preciso voltar ao trabalho Eu desejei outro Nick aqui Eu posso ir ao cinema com você E deixar que ele faça tudo por mim Não é uma boa ideia? Eu vou pegar minha carteira E te encontro lá fora, tá? Então é isso Me desejou aqui para ser escravo dele Ele vai ver que o Nick aqui não é bobo Isso aqui vai dar um jeito Ô pai Terminei de limpar o quintal Espera aí, Nick Parece que ficou bom É isso aí Me livrei daquele estúpido gêmeo Para me divertir um pouco Isso não está me tirando bem Melhor ir embora daqui Nicholas McClary Oi pai Onde arranjou esse casaco novo? Por um minuto eu pensei que você não fosse conseguir Parece que a sua cópia se meteu em problemas Cópia? Ah, sim Eu aposto que ele arrumou um problema dobrado Ai não A minha cópia está solta por aí Eu estou frito Que filme você prefere? A Fortaleza ou Fível Um conto americano? Nenhum dos dois Aquilo ali é o que eu quero ver Mas aquele é o parque A gente não pode ir até lá Quem disse? O Frank vira lata Ah, quem se importa com ele? Onde é que a gente vai primeiro? No trem fantasma Ou na montanha russa? Eu acho que deveríamos comprar uns disfarces E nos esconder no túnel do terror Ah, meu Deus Aquele é a garota mais linda Que eu já vi na vida Você perdeu o juízo? Da última vez que você se apaixonou pela Sunny O Frank quase massacrou você Nick, espere Oi Nick Eu pensei que o Frank tinha dito pra você não aparecer aqui Sem Francis não conseguiriam me afastar de você, meu amor Ah, Nick Você é tão romântico Tão valente E ele vai ser tão morto Se o Frank encontrar com ele Eu e os meus grandes desejos Eu tenho que deter aquela minha cópia Antes que ela estrague tudo Mas primeiro Tenho que acabar com essas folhas Bem rápido Já sei Agora, Lambão Em frente Te vejo mais tarde, pai Tudo certo, Lambão Põe o nariz no chão E ache o outro Nick Ah, ah, não O parque não Ah, que barato É o Frank com o carrapicho Vamos lá Você gosta daquele urso rosa, Sunny? Você acha que pode ganhar? Sem problema Ah Olha, Maclary Eu te avisei O que aconteceria se você mostrasse sua cara feia por aqui Perdão Eu acho que a gente não se conhece Ah Não Você vai desejar nunca ter me conhecido Quando eu acabar com você Espera aí Eu já sei Você é o tal do Frank De que todo mundo diz, não é? Frank Frank Mas isso é o diminutivo de Francis, não é? Ninguém Ninguém Me chama De Francis Quando eu te pegar eu vou fazer picadinho de você, Maclary Olha aqui Olha aqui Só porque você é meu primo Não tem o direito de arruinar minha tarde Olha só quem tá ali Será que eu tenho uma surpresinha pra ele? Oi, Nick Ah, achamos ele Vamos lá Pra onde é que ele foi? Estou bem aqui, caroço de manga Agora você vai ver o que eu faço com os camarões que me chamam de Francis Mas eu não te chamei de Francis Mas eu estou te chamando de idiota, matador de aulas Será que você está conseguindo ouvir o sinal, hein? Nick Eu te avisei pra não ir ao parque com a Sunny Mas não fui eu Mas que conversa é essa? Eu estava com você, sabia? Não era eu Era a minha cópia Ah Agora eu entendi É por isso que ele se apaixonou pela Sunny de novo Espera um pouquinho Como é que eu vou saber que você é o verdadeiro Nick Não está só querendo me enganar de novo? Ora, isso é muito fácil O novo Nick não saberia que você tem os dias da semana gravados na cueca Tá, tudo bem Você me convenceu Mantenha segredo, tá bom? Anda logo A gente tem que deter esse Nick trapaceiro antes que ele se meta em encrencas Ah, encontrei É... Como é que eu vou levá-lo pra casa? Meninos Querem sua foto numa camisa? Não, obrigada Espera um minuto aí Você pode colocar o rosto dela num desses? Hmm... É claro que sim Tem certeza do que está fazendo? Claro Com a foto da Sunny Nós podemos levar o outro Nick pra fora desse parque Vamos lá Ué, cadê ela? Ela sumiu Ela deve estar em algum lugar Ah, achei Droga Eu me meto em cada confusão Espera um pouco aí Então eles pensam que podem me enganar, né? Ah, droga O Délio está indo pelo lado errado Eu tenho que avisar pra ele Agora, pra completar Eu vou mandá-lo de paraquedas pra fora do parque O que é que o Délio está fazendo naquele paraquedas? Nick, é uma armadilha Então a minha cópia pensa que pode me pegar, não é? Que esse lado eu prepararia pra mim mesmo Eu me mandaria de paraquedas pra fora do parque Ah, eu sei direitinho como acabar com isso também Peguei Eu te peguei Cuidado, meninos Deixa eu ir, seu idiota Não, até que você prometa voltar pra casa Olha só o que você me fez fazer Eu estou super feliz de estar com a cabeça rodando, McClary Assim eu vou ter o prazer de pulverizar dois Nick Ah, não, estamos fritos Não desapareçam Eu vou ter um prazer dobrado quando destruir vocês dois Não fica aí parado olhando pra ele Ah, ah Corre Ei, eu vou pegar você, McClary McClary A culpa é sua, Nick Minha culpa? Foi você que me desejou aqui, Nick Eu quero falar com você, Nick Sim Qual de vocês é o verdadeiro Nick? Você é o único responsável por toda essa confusão Eu? Foi ele que me meteu em confusão e escapou E o que você faria se ele te deixasse sozinho fazendo as tarefas? É, bem, é... Eu acho que faria a mesma coisa É claro que faria Porque ele é um outro de você Justamente como você desejou Olha, eu acho que o Dary está certo Deveria ter tratado você da mesma forma que gostaria que você me tratasse É, principalmente porque eu sou você Trégua? Trégua Então quer dizer que não posso ir ao parque com a Sunny? Não, quer dizer que nós vamos trabalhar juntos para acabar com o Frank E nós dois temos um encontro com a Sunny E então, McClary, está de volta pra uma outra surra, hein? Não, não, eu vim aqui pra te dar essa camiseta É, isso em reconhecimento à sua força e inteligência Já era tempo de você perceber o óbvio Esse é o Frank mesmo McClary, você vai virar comida de macaco? Ah, como você voltou tão rápido? Ah, não esqueça com isso não Quer ir ao carrossel? Quero Bravo, bravo, visto, bravo, bravo, errado, 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 certo, sim Sempre, 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 escutei Olcule, escutei Escutei Lá mim Que tá me escondendo numa roda gigante Deixa tudo bater o batante Os que não percebem que são duas pessoas Você tem que eu bater o batalho, não vou lá Bravo, bravo, estou bravo, bravo Tudo errado, é justo sim Sempre, sempre, fude, concluí Me iludem, dois de mim Com minha gata ao léu É como se estivesse no céu Tudo que eu quero é ficar numa boa Fazer se tá mentira daqui E se você insiste Bravo, bravo Ah, essa não temos companhia Vamos rodar Volta aqui Desta vez te peguei, caroço de manga Tenta de novo, idiota Olha aqui, Francis Estamos aqui, olha só Nick, onde está você? Estou aqui Não, eu estou aqui Mas tem dois, Nick? Ah, que que é isso? Deixa de ser boba É apenas o meu reflexo Não é mesmo? É Não é, não Eu vi vocês moverem diferente Tem dois de você E eu vou provar isso Aqueles dois eram espelhos Então isso significa que você é o segundo Nick Eu acho que não Você é um herói Foi tão valente ao me levar ao parque Eu adorei Me diverti muito Eu também, Sony A gente tem que fazer isso mais vezes Não, enquanto eu estiver respirando Quando eu acabar com você Você vai desejar que tivessem dois Nick McClary Nesse caso, deixa eu dar o fora daqui Enquanto tenho um Volta aqui Seu pequeno Pipete Duas caras Perdido nas estrelas Vovô voltou a ser jovem Agora eu vou destruir você e todos da sua espécie Eu me amarro nessa parte O robô vaporiza todo mundo Agora não vai ser assim Com o meu laser, seu covarde Distribuição Globo Filmes Versão brasileira Cine Video Como é que você fez isso, Nick? Fácil Editei a fita Vovô Olá, Nick A gente quer ouvir uma daquelas histórias Calma, meninos O vovô acabou de chegar E teve uma vez que eu peguei o cara mais valentão que já se viu Ele devia ter quase dois metros, sabe? Essa rua é minha, McClary Se você quiser passar, vai ter que pagar Eu acho que não É, o Rocky aprendeu a lição que o melhor que se pode tirar de uma Clary é uma torta na cabeça Poxa, vovô, o senhor arrebentou É mesmo Eu queria ser tão valente quanto você, vovô McClary Hã? Seu velho avô está contando aquelas histórias mentirosas outra vez, hein? Ele não é velho E as histórias não são mentirosas, tá? Ah, é? Se ele é tão durão, talvez ele possa me impedir de fazer isso aqui Ou então... Ai, ai... Pare de perturbar o meu netinho, valentão Como quiser, vovô Cuidado Um dia você vai crescer pra ser igualzinho ao seu avô, McClary Um velho cabeça de vento Garotinho detestável Ele vai me pagar por isso Olha, talvez a gente possa preparar uma grande armadilha pra pegar aquele bobalhão Desculpe, Nick, mas o teu avô está muito velho pra isso Mas se eu fosse jovem novamente, eu ensinaria uma lição àquele valentão Espera um minuto, você pode ser jovem novamente, vovô O que é que é o quê? Tomara que você não esteja com aquelas ideias estupidas novamente Eu vou mostrar uma coisa pro senhor na casa da árvore, vem Casa da árvore? Dá uma ajudinha pro vovô, Dério Eu cuido da manivela Devagar, eu não me curvo mais como antigamente, hein? Uau, que subida, hein? Você pode guardar um segredo, vovô? Não precisa se preocupar, Nick Com a minha memória, provavelmente eu vou esquecer tudo em dez minutos Eu acho que disso só não vai esquecer Nick, não! Tudo bem, Dério Se eu não posso confiar no meu avô, em quem é que eu vou confiar? Não estou entendendo, Nick Qual é o problema em me mostrar a sua luva de beisebol? Esta aqui não é uma luva qualquer, vovô Eu desejo que o vovô se torne jovem outra vez Desejo que o vovô se torne jovem outra vez Desejo que o vovô... Eu não acredito Eu sou jovem de novo Pode acreditar O Nick pode não ser capaz de pegar a bola com esta luva Mas ele nunca pede um pedido com ela Parece até que eu tenho nove anos Agora nós podemos pegar o Frank Papai! Nick! Ah, meu Deus! São os seus pais! Hum, eu imagino onde eles estão Ai, não! Já imaginou se eles me vissem assim? Eles nunca entenderiam Esquenta não! Vamos pela saída de emergência Ele deve ter saído com o Nick Eu espero que ele não desgaste o vovô como ele faz conosco O que a gente faz agora? Eu não sei de vocês Mas esse jovem pescador aqui vai se divertir um pouquinho Vamos lá Puxa! É o velho Rio Bass Eu costumava pescar aqui quando era criança Mas vovô, você é criança Por Deus, você está certo Eu me sinto pronto para pescar o maior peixe desse rio Mas como é que a gente vai pescar? A gente não tem nem anzol Você está brincando? Nós nunca tínhamos anzols quando eu era... Esqueçam, esqueçam Tirem os sapatos Me dá o sapato Peraí, por que fez isso? Você vai ver Não esqueçam Mantenham os olhos bem abertos Eu já ouvi você contar histórias de pescador, vovô Mas nunca pensei que ia tomar parte de uma delas Pare de me chamar de vovô Eu sou criança de novo Como quiser, vovô Por Deus Eu peguei um peixão Olha só Não é uma beleza O que você está fazendo aqui, McClary? Eu pensei que já havia dito a você Que este rio é propriedade de Frank Dutchwiler Este rio é público Você não pode fazer isso com meu avô Quer dizer, meu amigo Ah, não é? Você e que exército vão me deter? Foi o que eu pensei Agora que vocês já pescaram no meu riacho Vão ter que tirar uma licença de pesca comigo Entendeu? Mas a gente está durinho Nesse caso, vocês vão ser penalizados Espera aí Você pode ficar com meu tênis novo à prova d'água Nick, não Cala a boca, Délio Um novo bar de tênis paga a licença de pesca de vocês Só isso Cadê o tênis? Eles estão na água, bem ali Ah, legal Eles são bem confortáveis quando estão molhados Experimenta só, Frank Olha, são confortáveis mesmo Legal, esse palhaço merecia isso Ah, se você não tivesse feito aquilo Eu mesmo ia mostrar ao Frank quem dá as ordens por aqui O que que está vendo aí? Eu estava quieto na minha Foi quando esses caras vieram e me empurraram na água Papai Papai? Não é verdade Ele começou Foi isso Eu sei, está chamado meu filho de mentiroso Da próxima vez Pese duas vezes Antes de ficar com ele, ouviu? Para Vamos pescar, meu filho É isso aí, pai Eu não acredito no que ele fez Um marmanjo perseguindo crianças Ora, se eu fosse do tamanho dele, ensinaria uma lição Nós não precisamos ser do tamanho dele para dar uma lição, vovô Nós vamos bolar um plano para pegar aqueles dois Vamos lá Olha, gente Está tudo pronto Primeiro eu pego os peixes e corro Depois, quando eles começarem a me perseguir Você joga o balde de lama no chão, tá? Quando eles começarem a deslizar e escorregar Eu jogo sapos neles A gente não pode errar Vamos lá, pessoal Mas, Nick Tem uma coisa que tenho que contar Ah, vamos fazer uma festa esta noite, filho Não, se eu puder atrapalhar Ei, ei Volte aqui com esses pés, menina Vovô, não Vovô, não Danos Pegamos eles? Não, mas eu peguei você Esse peixe é muito pequeno, pai Eu vou jogar ele de volta na água Isso mesmo, filho Pronto Vamos voltar pra casa, filho Tá bom, pai Por que você não jogou a lama para o Frank e o pai dele, vovô? Eu tentei te contar, Nick Eu nunca peguei nenhum valente quando era criança Eu inventei todas essas histórias pra impressionar você Seu avô não é nada mais que uma grande galinha gorda Eu não acredito Ele nunca fez aquelas coisas que ele contou? É, ele deve se sentir muito mal com ele mesmo pra ter que inventar essas histórias Se apenas ele pudesse enfrentar o Frank, talvez ele se sentisse muito melhor Vale a pena tentar, vamos lá Não tá muito parecido com o Frank O que vale é a intenção Você não deve pensar em nada a não ser acabar com o Francis Viralata Não sei não, Nick É difícil ensinar novos truques a cachorros velhos Você não é velho, vovô Você só acha que é É isso aí, o Nick está certo Tem que ser confiante Vá lá e diga ao Frank o que você pensa dele Olha aqui Você não é mais do que um cabeça de vento, Francis É, ele me bateu Tudo bem, não tem problema Vou ensinar como preparar uma armadilha pra ele Pronto, Nick Olha, tá tudo pronto, vovô Tudo que tem que fazer é dar um cachorro quente ao Frank Tá aqui o meu gravador pra dar um toque de realismo Agora, McClary, você está com um grande problema Anda, vovô Você consegue O que é que você tem aí, McClary? É só o meu lanche, só Então manda pra cá, idiota Ele está conseguindo Vá em frente, coma, McClary Tudo bem, tudo bem, eu como Vovô, não! Hein? O que? Ai! Ai, para com isso Sai daqui, mentira daqui Socorro! Desculpa, Nick Parece que sou um grande covarde mesmo O que precisa nesse caso é de um bom treino Queria só correr, pular, bater, como fazia um dia Queria outra vez ser mais esperto do que hoje em dia Ser um guri, como eu senti É, é, só mais uma vez É, eu me sinto forte, me sinto confiante Me sinto pronto para enfrentar o Francis vira-lata E a gente está esperando o quê? Vamos em frente! Quero informar um desaparecimento Um velho sumiu faz três horas Eu acho que ele está com o meu filho Ele é o seu pai? É, sim E ele está com o seu filho? Está, sim Desculpa, mas não posso ajudá-lo O quê? Por que não? Porque eles não estão desaparecidos há mais de 24 horas Olha aqui, eu escrevo para o Jornal da Cidade Se você não me ajudar a encontrar os dois Eu vou contar como é incompetente o filho do seu pai, ouviu? O filho do meu pai? O que ele tem a ver com isso? Espere um minuto, o filho do meu pai sou eu Tá certo, você me convenceu Vamos pegar o meu carro Aí vem eles Oi, carrapicho Quer dar um passeio? Francis, leva esses peixes lá para dentro E depois você pode ir lá me ver jogar boliche e vencer o campeonato Como quiser, papai Vocês dois fiquem aqui Eu vou aprontar a armadilha Primeiro eu coloco um pito na válvula do pneu E depois eu acrescento um pouco de sabão na água do parabrisa E depois aumenta um pouquinho o volume do rádio Vovô, rápido! Agora Tomem isso, seus vira-latas Vovô, não! Vocês não me pegam Eu disse que vocês não me pegam Minhas costas Estou velho de novo Oh não, eu estou perdido Eu estou perdido É o avô do caroço de manga Você não seria capaz de machucar um velhinho indefeso, seria? É, claro que não Mas eu adoraria machucar o velho indefeso que quer destruir o meu carro, ora Ai não, ele vai matar o vovô Para, para, a culpa é toda minha Nesse caso vai ser um massacre duplo Papai, você está bem? O que está acontecendo aqui? Ah, não, nada Eu só estava ajudando esse velhinho aqui a atravessar a rua Vamos embora, eu vou levá-lo para casa Espera aí, gente Não foi muito bonito o que você fez, Nick? Ah, pai, a gente só queria se divertir Seu avô está um pouquinho velho para esse tipo de diversão, meu filho Vou voltar ao trabalho, deixa que ele descanse Seu pai está certo É muito tarde para eu começar de novo Mas o pai do Frank não pode levar a melhor Obrigado por tentar me fazer sentir jovem novamente, Nick Mas essa é a realidade Eu não passo de um velho covarde Eu pensei que pudesse ajudá-lo, Délio Meu desejo só piorou as coisas Talvez o seu avô esteja certo, Nick Talvez as pessoas velhas não possam mudar Ah, isso é o que vamos ver Ah, você não faria isso, não é? Uhum Eu acho que ele faria Nick, espere Ah, eu acho que não é uma boa ideia, Nick Relaxa, Délio Se isso não funcionar, eu sou o único que vai ser morto Você trouxe a cola? Tá aqui, ó São dois strikes em dez, papai Você tem mais uma jogada Então veja, eu vou fazer mais um agora É isso aí MacLarry Ah, é aquele figalho Eu acho que é melhor dar o fora daqui Antes que eu acabe na canaleta Você tem que nos ajudar, vovô O que aconteceu, Nick? É o senhor vira-lata E o Frank? Eles estão atrás de nós Olha eles lá Diz pra eles pararem com isso Façam o que o Nick disse Ah, cala a boca aí, vovô Eu espero que funcione E eu também Pare, não pode fazer isso Você vai se dar mal, MacLarry Eu vou arrasar, eu vou acabar Vou botar essa sua casa da árvore no chão Manda, vovô Não me decepcione Ou um grande mal senhor vira-lata vai me almoçar Eu não posso ficar aqui sentado E deixar aqueles valentões acabarem com o meu neto É disso que eu preciso Vamos, Lambal Já estou entrando, MacLarry Esta vai ser uma armadilha bem docinha Você está acabando, garoto Ah, peraí, o que que está acontecendo? Ah, é você? Vamos acabar com o velhinho Está na hora de dar uma lição num sujeito malvado E agora? Pai! O que está havendo? Sai, sai, sai O que foi aquilo? O Frank e o pai dele tentaram pegar o Nick Mas eu os peguei primeiro com uma das minhas armadilhas Fui mais esperto que eles Ah, papai Cresça Preparar armadilha é coisa de criança Não se preocupe Seu segredo está salvo comigo Isto é o máximo Eu me sinto uma criança novamente Eu não entendo, vovô Quando você estava jovem Você se sentia velho Agora que está velho Você se sente jovem Graças a você Eu percebi que pode-se ser jovem Se você se sentir jovem Ou vice-versa Não sei nada disso Eu venho tentando me sentir com 10 anos a meses Mas continuo com 9 Eu acho que não Perdido nas estrelas Cara, seria realmente interessante fazer contato com alguém de outro planeta Se nós podemos provar ao Frank que existe realmente vida em outro planeta E assustá-lo de verdade dessa vez Vamos lá Contatos imediatos Distribuição Globofilmes Essa não, cuidado Versão brasileira Cinevídeo Ai, que horror Ai, eu não posso ver esse filme É muito assustador Eu vou dar àqueles dois alguma coisa realmente assustadora A gente já pode olhar? Eu não sei não Vai você primeiro Não, não, não Você Então vamos olhar os dois juntos Tá bom Vou contar até três Um, dois, três Que bando de maricas Você não estaria rindo se um extraterrestre arrebentasse sua cabeça Extraterrestres? Ora, não existe vida em nenhum outro planeta Fique sabendo disso É verdade É curioso, mas existe vida inteligente no espaço É, mesmo que não tenha ninguém inteligente na sua família, Francis Ninguém, ninguém Me chama De Francis Eu vou pegar vocês A invasão dos plutozoides foi um filme horrível Eu só fico imaginando se existe realmente vida em outros planetas, Nick Se existe realmente, só espero que eles sejam melhores que o Francis vira lata Cara, seria realmente interessante fazer contato com alguém de outro planeta Puxa, eu acabei de vir uma estrela cadente, não é um barato, Dery? Mas é claro, porque eu não pensei nisso antes Nick, espere Eu sei no que você está pensando Eu acho que não é uma boa ideia Ora, eu só vou desejar encontrar um ET O que poderia dar errado? Eu desejo ter um contato imediato Desejo ter um contato imediato Desejo ter um contato imediato Talvez não tenha sido mesmo uma boa ideia Eu acho melhor desfazer esse desejo, hein? Eu acho que não O que que houve? Eu acho que o seu desejo funcionou Uma nave? Que legal O que tem lá dentro pode ser perigoso Vamos checar Eu acho que está vazia Você é um ET? Não Você é ET Eu perdido Perdido? O seu desejo deve ter partido nele por aí E ele até isso, sou bem aqui Olha aqui, pequeno ET Eu desejei você aqui Não é? Desejou? É, com isso Olha só, ele joga baseball também Baseball não Snuffball Primeiro eu Onde ele está indo? Eu ganho, você perde Não fica com medo não, é só um anúncio de um filme Olha só Você tem um nome? Meu nome é Kaulus Nifrubal Eu acho que vou chamar ele de Snarf Eu sou o Nick E eu sou o Darren Prazer em conhecê-lo Não, você tem que balançar Não, você tem que balançar Tá bem Ah não Para com isso, para Interrompemos este programa Poxa, alguém deve ter visto o Snarf pousar Ah Snarf, não quero assustar ninguém Eu sei Snarf, como um carinha tão legal como você poderia assustar alguém Fácil Desse jeito Ah, tudo bem Eu só estava fingindo Não se preocupe comigo Eu só estou fingindo que estou com medo Sabe de uma coisa? Você me deu uma grande ideia Ai, da última vez que você teve uma grande ideia Nós quase fomos mortos por Billy the Kid Dessa vez é diferente Nós podemos provar ao Frank que existe realmente vida em outro planeta E assustá-lo de verdade dessa vez Vamos lá Eu imagino que o que eu vi no que tal dos Macleros Pode ser a nave que eles mencionaram no jornal É melhor verificar Ah, eu sabia É a nave Ah, meu Deus Planos de invasão Eles vão invadir a terra Eu tenho que avisar as autoridades Oh, Nick, o que que foi aquilo? Sei lá Mas aquela casa é a do Frank Vamos lá Atenção, atenção Outra nave foi vista no Vale Leste É claro Provavelmente são algumas crianças jogando tortas para o alto Só idiota acredita em extraterrestres Não acha que está um pouco tarde para levar uma surra, idiota? Tem que me ajudar, Frank Tem um ET me perseguindo Ah, sim Eu aposto que ele deve ter três olhos, ser verde e ter o corpo cheio de lodo É a sua deixa Francis Você ouviu alguma coisa? Oh, Francis Ah, ninguém me chama de Francis Francis De novo? Você pode me chamar do que quiser É isso aí, gostei, Snack É engraçado É melhor a gente ir embora daqui antes que o Frank volte Quando a gente chegar em casa, vamos jogar a invasão da nave espacial Eu aposto que ele deve ser bom nisso Aqui é a batuinha do bairro, parem aí Essa não Ai, estamos fritos Eles vão pegar o Snack Nossa, isso foi um contato imediato Do pior grau Vamos O que você está fazendo aqui fora, Nick? Eu, eu, eu posso explicar, papai Olha, realmente não é o ET Só parece com um Do que você está falando? Para onde é que ele foi? Quer dizer, é, é, não tem ninguém aqui Eu acho que essa história de ET mexeu com você, Nick É, é isso aí Eu estou meio perturbada Fica frio, filho Deve ter sido apenas um meteoro ou qualquer coisa assim Vou investigar um pouco mais Não fique fora até tarde Tudo bem, pai Para onde é que ele foi? Eu não sei Ele estava aqui do meu lado Para, para, para com isso Ah, desculpe Olha, ele pode se transformar Transformar? Ele pode se transformar no que ele quiser É, mas só transforma por pouco tempo Ou fica cansado Anda, temos que ir para casa Lá está ele Cuidado, ele pode se transformar Somos da agência de investigação espacial Afastem-se do ET Mas ele é inofensivo Rápido, se transforma em alguma coisa Não, muito fraco Não se preocupem, meninos Vamos pegá-lo Ah, meu Deus, e agora, Nick? Eu não sei o que fazer O jornal O que eu faço com isso? Futebol? Futebol? Vamos pegá-lo Agora, 32, 41, já Retirada Essa não Estamos aqui falando direto do laboratório da agência espacial Onde o ET está sendo examinado Comigo está o Sr. Francis Datwiler Frank Datwiler Ah, claro Frank Datwiler O jovem que, por incrível que pareça Descobriu o terrível e famigerado O ET É isso aí Ele é realmente terrível Ele quase arrancou a minha cabeça Antes que eu pusesse no chão E eu sempre soube que havia vida em outros planetas Que história Que mentiroso O que foi que eu fiz? É tudo culpa minha Eles devem estar dissecando o coitadinho agora mesmo Ah, eu quero ir pra casa Eu quero ir embora Nós temos que tirá-lo de lá Não é permitida a entrada no laboratório Mas o que é isso? Eu sou amigo dele Sim E o homem da lua é meu primo Caiam fora, crianças Nós nunca vamos conseguir entrar lá O lugar parece uma fortaleza Nunca diga nunca, Delio Por que não? Você disse duas vezes Você entendeu o que eu disse? Eu tenho um plano Conseguiu? Tá aqui, ó Geleia de limão Isso vai ser legal Como é que eu tô? Parece que dormiu na lama Ótimo, era isso que eu queria Ele tem que ir pro laboratório Foi infectado pelo alienígena Oh, meu Deus Nós temos que correr Espere aqui, menino Este menino está doente Foi infectado por um tipo de fungo alienígena O único que pode me curar é o... É ter... É... Vocês tem que me deixar levá-lo de volta pra nave dele Sim, agora mesmo Para, para com isso Droga Pogo alienígena, é? Ter esse garoto daqui Desseguinha aí, fora Eu acho que não tem jeito A gente nunca vai tirar o pobre Snarf de lá A gente ainda tem uma chance Nós podemos usar a nave do Snarf Para resgatá-lo Escafedeu-se E a nossa chance de salvar o Snarf também Eu estraguei tudo Que droga Eu acho que a pequena nave está de volta O que que é isso, hein? É a nave mãe Eles vieram nos vaporizar Por termos rapidado um dos seus tripulantes Ai, não É agora que a gente se dá mal Plano de fuga número 4 Corral A gente não pode se esconder Eles vão evaporar toda a vizinhança Eu acho que a viagem foi muito maluca E só de pensar já fundi em açúcar Nave Passou Estrela Nossa O que que eles vão fazer com a gente? Eles só vão espetar agulhas nos nossos cérebros E virar nossos olhos do avesso É, 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 é muito bom saber disso, Nick Errado O que vocês fizeram com o cabrô se deprimam Eu criei toda essa situação Agora tenho que tirar a gente disso A culpa é toda minha Eu fiz um pedido com a minha luva de beisebol Eu não tinha intenção de ferir ninguém Por favor, não destruam o nosso planeta Nós não estamos aqui para destruir o seu planeta Nós somos apenas uma família espacial comum Como a sua Eles também tem um cachorro espacial Que nem um lambão Eu estou preocupado com o meu filho Vocês podem me ajudar a encontrá-lo, por favor Está no laboratório da agência espacial Mas você não pode sair atirando em todo mundo com a sua arma laser Senão eles vão enviar um comando aéreo Então como nós podemos resgatar a capa para um chinefrobo? Sem problema Apenas faça o que eu disser Ele é mesmo um monstro terrível Quase arrancou minha cabeça fora Esses telespectadores acreditam em tudo que vem Alienígenas Mas o que está acontecendo? Por aqui Mamãe Bom trabalho, baby Tudo bem, agora leve a gente ao laboratório Mas desta vez, use o disfarce Laboratório bem abaixo Ótimo Tem certeza que vai funcionar? Bem melhor do que você imagina, meu filho Nesse caso, leve a gente para baixo Falou, capitão Tudo limpo Aqui não tem nada Nós só precisamos desses ratos Olha o queijo aqui, ó Como nós chegamos aqui? Como vocês chegaram aqui? Perguntei primeiro Perguntei primeiro Voltem aqui Ai, são ratos Que fazem cócegas Por aqui Primeiro nós o colocamos para dormir, certo? Depois examinamos seu cérebro E depois nós viramos a cabeça dele E o fazemos tossir Eu acho que não Ah O que? Nick Dério Ah, meu Aperte a luz, Dério Leve-nos de volta Agora Capulite nefraubo Você está bem? É isso aí Muito obrigado por me ajudarem a trazer meu filho de volta Que isso Foi muito bom te conhecer, Snart Ligue sempre Tchau, Nick Tchau, Dério Leva a gente de volta, senhor alienígena E não se esqueça de mandar de volta Você sabe quem Você sabe onde Sem problema De onde vocês vieram? Nós viemos no espaço, papai Quem vocês estão chamando de E.T., idiotas? Epa, como é que eu consegui essa máscara de E.T., hein? Olha só, é o Francis vira-lata Eu devia saber que essa história de vida em outros planetas é só invenção Atenção, atenção, atenção Parece que a história do alienígena na nave espacial não passou a partir de uma nave espacial Eu juro, não é brincadeira, acorda, homem, meu Deus do que é O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu Deus? Perdido nas estrelas Foi uma estrela cadente, você sabe Ele entrou pela minha janela e trouxe uma luva de beisebol E agora posso fazer pedidos com ela Meus velhos pais me colocaram de castigo hoje Então desejei outros pais Foi assim que conheci Bonnie e Clyde Os novos pais de Nicky Distribuição Globofilmes Olá, Tela Vista Versão brasileira CineVide Descobrimos uma nova terra, Capitão Singletary Preparar para desembarcar Afirmativo, Capitão Cristóvão McLaren Lançar âncora Espera um pouco, tem um tubarão na água Para com isso, seu lambão do mar Olha só O Capitão Idiota e o seu amigo Idiotinha E você deve ser o Francis Idiotão Então é isso, McLaren Você impediu guerra Bater em retirada Isso vai afundar o seu navio Eu estava esperando o ataque pirata do Frank Preparar para carregar canhão Fogo Ih Nick Essa não Agora você vai afundar com o seu navio, McLaren Abandonaram o navio Nick, vem aqui Eu vou dar é no pé É, eu posso explicar tudo, pai Não há explicação para tomates na parede ou lama no chão Considere-se de castigo até segunda ordem Eu não acredito nos meus pais Eles nem conseguem perceber que a culpa é toda do Frank Seu pai e eu vamos ao supermercado, Nick Quando nós voltarmos eu quero ver tudo isso muito limpo Tá bom, mamãe E nada de televisão enquanto estiver de castigo Tá, papai Quando eles querem fazer entender que são os pais aqui Realmente me quebram todo O que eu não daria com os dias mais legais e os pais também É isso aí, que grande ideia Não, eu não poderia E por que não? Eu mereço me divertir de vez em quando, né? Vou fazer o pedido Desejo ter outros pais Desejo ter outros pais Desejo ter outros pais Ué Onde é que eles estão? Ah, eles devem estar lá embaixo Pai? 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 Eu acho que não funcionou Todos vocês, mãos pra cima ADN, coloque minha carteira na fralda da Caddy Gerente Ah lá Molly, pegue todo o dinheiro e vamos dar o fora Já estou indo, Clyde Polícia, parem onde estão. O que está levando aí, madame? Isto? Isto é apenas... Dinheiro? Vocês estão presos. Ah, você viu aquilo, Clyde? Eles prenderam aquele casal. Uh, parece que conseguimos uma bolada. Quanto temos aí? Deve ter pelo menos um bebê. Ei, tem uma carteira aqui. Mel McCleary, rua Elmy número 15. Os McCleary não vão precisar da casa deles por muito tempo, querida Bonnie. Nick, tem duas pessoas estranhas lá fora dizendo que moram aqui. Hã? Meus novos pais. São eles. O quê? Mãe, pai? Sou filho de vocês. Entre. O que está acontecendo? Eles são meu desejo realizado, Délio. Ah, entendi. Você não... Ótimo esconderijo. Quero dizer, casa. Tenho certeza de que vão ser melhores que meus velhos pais. Ah, o que você disse, garoto? Ah, eu sempre quis ter nossa própria família, Clyde. Podemos ficar com eles, por favor. Ah, como quiser, Bonnie. Bonnie? Clyde? Tem alguma coisa muito familiar nesses nomes. Eu gostaria de saber se ainda estou de castigo. Eu não me lembro. O que foi que você fez? Eu desarrumei essa casa inteirinha. Isso é tudo. Esqueça. Desarrume o que quiser. Puxa, que pai legal que você é. Você pode dar minha mesada, mãe? Mas é claro. Quanto você costuma ganhar, garoto? Ah, 500. 500 milhões? Um pouco alto. Mas tudo bem. Vocês são demais. Estou adorando vocês. Anda, Dério, vamos fazer uma farra. O que você quer fazer primeiro, Dério? Ah, me recobrar do choque. Esquenta não. Se meus pais novos continuarem assim, talvez eu deixe você desejar os pais novos para você também. Ô, palhaço. Onde você conseguiu esse dinheiro? Espera aí, a minha mesada. É? Está bem, mas eu vou permitir que você passe tudo para mim. Ô, pai! Vai em frente e chame o chorão do seu pai, McClary. Isso não vai fazer bem a você. Esse garoto está te incomodando, filho. Epa! Esse aí não é seu pai? Agora sou. Ah, roubando o dinheiro do meu garoto, não é? Não, eu só estava, eu só estava brincando. O que você quer que eu faça com esse palhaço, Nick? Será que jogá-lo na lata do lixo seria demais? Nem tanto. Quer ir para o depósito de lixo ou prefere ser reciclado? Você não pode fazer isso comigo. Você está certo. Quem iria querer reciclar um bobão como você? Se ele te incomodar de novo, é só me chamar. Tudo bem. Você é um pai e tanto, sabia? Nick, o almoço está pronto. Você gosta de sanduíce, não é mesmo? O quê? Bom, agora que estamos todos de estômago forrado, eu acho que já está na hora de planejarmos o que vamos fazer à tarde. Eu tenho um grande plano de ação para mostrar para vocês. Ação? É, um trabalhinho no banco. A, nós entramos por aqui, longe da luz. B, seguimos nessa direção. C, tomamos cuidado para não olhar para a câmera. Luz, câmera, ação. Nossa, nós vamos estar nas telinhas. Quer dizer que eles vão fazer um filme com a gente? Por que não? Eles fizeram um sobre o Jesse James, não fizeram? Bom, o que estão esperando então? Vamos lá, vamos fazer. Para que isso, hein? Nós não queremos que ninguém nos reconheça. Nossa, meus novos pais devem ser tão famosos que nem podem aparecer em público. Eu não sei, não. Onde é que está a câmera? Está bem ali. Tem alguma coisa errada aqui. Todos vocês, mãos para cima. Isso é um assalto. Olha, gente, eles não são artistas. Oh, não. Ai, eles são ladrões de banco. Rápido, Bonnie, pegue o dinheiro. Meus novos pais estão roubando o banco. Tem que fazer alguma coisa. Ai, meu Deus, é um assalto. Eu vou prendê-lo. Parem. Bom trabalho, garoto. Cuidou dele direitinho. É a polícia. Andem, vamos dar o fora daqui. De pressa, Dério. Calma, Nick. A gente não pode ir com eles. Eles são criminosos. Peguei aquele garoto. Ele me deu uma rasteira. Eu acho melhor a gente ir. Está indo. Estão atrás da gente. Mas não por muito tempo. Temos que nos esconder até que as coisas esfriem. Se vocês não se importam, eu vou me esconder na minha casa. Calma, não tão rápido, garoto. Uma só palavra sobre isso a qualquer pessoa e você vai estar com um problemão. Olha aqui, não fala assim com o meu amigo, tá? Acredite, filho. Você não deve confiar em ninguém. Olha, Clyde. Eu acho que acabamos de encontrar um esconderijo perfeito. Você vai me pagar caro, McClary. Interrompemos este programa para uma reportagem especial. O banco acaba de ser assaltado. Quem souberto o paradeiro dessa família deve comunicar à polícia imediatamente. Epa! Mas é o McClary. Eu já sei exatamente como me vingar desse idiota. Mãe, pai, vocês têm certeza que assaltar bancos é um bom exemplo para crianças? O garoto está certo, Bonnie. Eu acho melhor entrarmos num negócio de poupança e empréstimos para assaltá-los, é claro. Puxa, talvez meus velhos pais não fossem tão ruins assim. É a polícia! Como eles nos encontraram aqui? É o garoto que joguei no lixo? É o Frank. Aqui é a polícia. Sabemos que vocês estão aí dentro. Saiam com as mãos para cima. Estamos cercados. Não estamos, não. Tem uma saída de emergência. E onde está? Não vou dizer a vocês. Não passam de bandidos ordinários. Bandidos ordinários não, garoto. Nós somos seus pais. Bons pais não levam seus filhos para assaltar bancos. Você tem razão, Nick. Nós nunca deveríamos tê-lo levado para o mundo do crime. Nós vamos nos desculpar com você, filho. Assim que estivermos bem longe daqui, são de salvos. Vocês têm 30 segundos para sair daí. Por favor, Nick. Tente nos ajudar. Tá bom, tá. Segurem firme. E isso vai levá-los até o quintal do Débio. Obrigado, filho. Tá bom. Agora manda de volta. Desculpe, garoto. Mas você queria abandonar o crime. Polícia! Vocês estão presos. Levantem as mãos. Polícia. Por favor, Nick. Você tem que nos dizer onde estão seus pais. Qual deles? Os novos ou os velhos? Seus pais são divorciados? Não, eu só tenho duas mães e dois pais. É uma longa história. Você está escondendo alguma coisa, garoto. Me diga o que é. Está bem. Foi uma estrela cadente, você sabe. Ele entrou pela minha janela e trouxe uma luva de beisebol. E agora posso fazer pedidos com ela. Meus velhos pais me colocaram de castigo hoje. Então, desejei outros pais. Foi assim que conheci Bonnie e Clyde. Meu Deus, mas que imaginação. Eu vou levá-lo para a sala de segurança. Espera aí, olha lá. São meus verdadeiros pais. Eles devem ter vindo me buscar. Eu acho que não. Aqueles dois foram presos roubando um supermercado. Essa não. É um desastre em dobro. Você vai ficar aqui, Nick. Se eu não pensar em alguma coisa, minha vida vai estar arruinada. Olha, e quanto é o meu telefonema? Desculpe, é só para adultos. Mas é um direito constitucional. Liberdade de expressão. Por favor, só um. Bem, eu acho que é um telefonema, não. Dério, cadeia? Para que você quer a sua mochila? Ah, você sabe. Minhas roupas e outras coisas. Apenas traga. E aqui eu digo o que tem que fazer. É, posso fazer uma perguntinha? Claro. Você tem que ser mesmo valente para ser um policial? Eu suponho que sim. Ah, bom, então eu acho que aranhas não assustam você, não é? É um garoto, peguem ele. Vamos lá. Vamos. Eu não acredito que ajude em você a escapar da cadeia. É melhor começar a correr ou você vai voltar lá para dentro comigo. Eu acho que conseguimos. Nós temos que encontrar Bonnie e Clyde. Mas como? Podem estar em qualquer lugar. Eles podem se esconder da polícia, mas tu darias do lambão, não. Bom menino, lambão. Ah, nada está dando certo desde que chegamos nessa cidade. Temos que sair daqui. Como você fugiu da cadeia? Fácil. Com o cartão, puxa da cadeia. É? Nós vamos dar o fora desta cidade antes que nos prendam. Mas não podemos deixar a cidade. Por que não? Porque nós temos um plano quente esquematizado. Mostra a eles, Nick. Este é o armazém do Emil. E é aqui que o Emil guarda o dinheiro. Ele é só um homem velho e guarda muito dinheiro com ele. É um dinheiro fácil. Mas vamos precisar de dinheiro para deixar a cidade. Certo, crianças. Estamos nessa. Diga-me. O Emil sabe tudo sobre o plano. Vamos lá. Esse tal de Emil deve estar em algum lugar por aqui. Oi, que posso ajudar? Todo o dinheiro. O que você disse, não. Por favor, não atire, não atire. Vamos dar o fora daqui. Nick, eles estão indo em sua direção. Vocês não são, não são meus velhos. Não sei quem são, nem os conheço. Vocês pulavam, voltavam, voltavam. Vocês são de morte. Vocês são de morte. Vocês são loucinhos e não se escondem. Agora eu digo, já foram longe. Eu, Marabuca, não tenho culpa. Devia cuidar mais de mim. Eles são Bonnie e Clyde. Por que você entregou seus pais, Nick? Eles não são meus pais. São os ladrões que roubaram o supermercado. Ele tem razão. Seu monstrinho, eu te pego. Não deixe o garoto te enganar, policial. Ele é mesmo o nosso... Como eu ia dizendo, policial. Eu nunca vi esse garoto na minha vida. É isso aí. Me desculpem pelo mal entendido, senhor e senhora McClary. Está tudo bem, detetive. Isso vai me dar uma grande história. Eu sinto ter desejado... Quer dizer, sinto ter bagunçado a casa, papai. Eu aprendi mesmo a lição. E aprendi também que vocês são os melhores pais que um garoto poderia desejar. Olha, eles estão escapando. Clyde, olha, não é aquele garoto que nos denunciou? É, vou pegar ele. Como você está, filho? Esse garoto é o seu filho? É isso aí. Planejou tudinho pra nós, não foi, Frankie? Ele está louco. Eu não sou filho dele. Por favor, conte a verdade pra eles, McClary. Eu não quero ir pra cadeia. Tá, tudo bem. Esse aqui não é filho deles. É o Francis Vira Lata. F-R-A-N-C-I-S. Francis. Ah! Eu vou acabar com ele. Deixa eu pegá-lo. Eu vou destruir esse idiota. Eu acho que não. Perdido nas estrelas. Eu acho que perdemos essa corrida. Ainda não perdemos, não. Dessa vez vai ser diferente. Então vamos... Quebrar o recorde. A única coisa que vai ficar quebrada por aqui é você, McClary. Essa não. Hora de treinar nossas curvas em U. Vamos acabar com esses cretinos. Acontece o que acontecer, Bério. Fique junto de mim. Nick! Pra onde você foi? Cuidado aí, gente. Cuidado! Olha, não podemos discutir o assunto. Eu dou a minha mesada de um mês. Se vocês pararem com isso. Dois meses. Tá, tá. Dois meses. Você ouviu o cara, Ed? Tá na hora de parar. Eu acho que a gente se livrou deles, né, Dério? Dério? Abra a boca e se prepare para sentir o gosto do chão, McClary. Por um instante eu achei que ia morrer. Pode se preparar. Isso foi só uma amostra do que a equipe do terror vai fazer com você amanhã na corrida, McClary. Eu não sei a sua opinião, Nick, mas eu vou seguir o conselho do Frank e ficar em casa amanhã. Não pode, Dério. Se a gente fizer isso, o Francis vai continuar governando nossas vidas. A gente podia fazer com que fosse preso. Ou melhor ainda, a gente podia mandá-lo para Marte. Ai, do que adianta? Qualquer coisa que a gente faça vai ser destruída pelo vira-lata. Por que essa tristeza, meninos? Francis vira-lata. É, ele acabou com as nossas bicicletas e ameaçou fazer o mesmo com a gente se participarmos da corrida de amanhã. Se pagarmos a você, pode bater neles por nós. Fazer com o Frank o mesmo que ele faz com vocês não resolve nada, Nick. Quando eu tinha sua idade, tentei bater no grandalhão que vivia implicando comigo. E acabou com a raça dele, Sr. McClary? Não, fiquei com dois olhos roxos ao invés de um só. E como é que terminou esse seu problema com o grandalhão, pai? Olha ele chegando aí. Pode se esconder na minha casa da árvore, pai. Tudo bem, Nick. Nós nos tornamos grandes amigos. Agora ele é meu parceiro de tênis. Tchauzinho. Eu não entendo. Será que devo chamar o Frank para ser meu parceiro de tênis? Eu acho que o que o seu pai estava tentando dizer, Nick, é que algum dia você e o Frank podem se tornar bons amigos. Eu e o Frank? E que isso, nem pensar. Isso é impossível. Ou será que não? Nick, para com isso. Você está com aquele olhar outra vez. Aquele que sempre coloca a gente em confusões. Nick, espera! Calma, Dario. O que pode dar errado nisso? Foi isso que você disse das dez últimas vezes que fomos aniquilados pelo Frank. Dessa vez vai ser diferente. Eu queria que o Frank fosse meu amigo. Queria que o Frank fosse meu amigo. Queria que o Frank fosse meu amigo. Eu vejo vocês mais tarde. Vou até a casa do McClary agora. Vai e acabe com ele. Vira a lata. McClary! McClary! Eu vou subir aí. Ai meu Deus, eu acho que o seu plano não deu certo. Rápido, me ajuda a bloquear a porta. Até que enfim te achei. Como é que vai, pestinha? Amigo ou inimigo? Cai na real, cara. Sou eu, o Francis, o seu melhor amigo, não é mesmo? Francis? Eu acho que você é mesmo amigo do Nick. É claro que sou seu bestalhão. E seu também. O que que há com você, carrapejo? Não implica com o cachorro do Nick. Puxa, você não é nenhum mau caráter mesmo, Frank. Quero dizer, é Francis? Anda, pestinha. Vamos nos divertir. O que que é isso? Não é nada demais. Em caso de Frank, puxe. Frank, não! Não! Ai, que isso... Não! Ei! Não! Essa amizade durou muito pouco tempo. Agora ele vai matar a gente, Nick. Anda, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu... eu disse pra você não puxar. É, aquela armadilha era pro Frank e não pra você, Francis. Esse foi o passeio mais legal que eu já fiz. Será que a gente pode fazer tudo outra vez, hein? Eu, hein? Nick, o Frank está incomodando você outra vez? Ah, não é bem assim, mãe. Boa tarde. Como vai, senhora MacLary? Puxa, a senhora está muito bonita hoje, hein? Obrigada, Frank. Pode me chamar de Francis. Ah? Como é? Ah, muito bem, Francis. Vocês querem comer alguma coisa? Ah, ah. Nada, nada disso. Nós não queremos dar nenhum trabalho à senhora, senhora MacLary. Vamos até minha casa atacar a geladeira. E aí? Chegando Uma embalagem com seis refrigerantes pra cada um deve dar As batatas estão no armário É o bastante, isso deve dar Vocês preferem seus sanduíches à moda blackjack ou poke? Poke? Blackjack? Tudo bem, vamos jogar sete e meio Começando as suas apostas Mínimo de dez batatas Vocês topam ou não? Claro, claro, claro Eu tenho uma sequência Três salames e dois frangos defumados O que vocês têm? Um par de alface, um par de presunto e um queijo É, eu não tenho nada Ah, eu ganhei, a mesa é minha Grande lanche, hein? O que é que esses dois estão fazendo na nossa casa? Eles não são seus inimigos? Não são mais, pai O Nick e eu somos grandes amigos Quer dizer que não vai mais bater neles? Não Nem colocar o carrapicho atrás deles? Não Está se sentindo bem? Aham Então não é mais meu filho Saia daqui, seu traidor Ah, esse jogo não está mal O que quer fazer agora, festinha? Ei, Frank Parece que você pegou os otários outra vez Como quero acabar com eles desta vez Não somos otários? É, eu sou o melhor amigo do Frank Ele mesmo disse isso Se encostarem um dedinho na gente O Frank vai fazer picadinho de vocês dois Não é verdade, Francis? Ah? Isso é verdade ou vira a lata? Metade é verdade e metade não é E aí, qual é qual? É, é, é verdade O McClary é meu amigo Mas, mas, mas eu, eu nunca disse que faria picadinho de ninguém, colega Ah, não O seu desejo não só tornou o Frank um cara legal Como o deixou covardão Parece que agora temos três panacas pra acertar Essa não Agora estamos perdidos Anda, Francis, proteja a gente Só tem que fazer plástica no rosto? Nem pensar Não se preocupem, meu cachorro cuida deles Pega eles, carrapicho Ah? Que hora pra ele ser um cachorro bonzinho? Só existe uma alternativa numa situação como essa Fugir! Água Agora pegamos eles Eu acho que esses dois estão com sede Preparar Apontar Fogo Se você aparecer na corrida amanhã, McClary Eu vou pessoalmente arrancar a sua cabeça Puxa, eu gostaria de mostrar a esses garotos pré-históricos o que eu acho deles Talvez a gente possa Mas você ouviu o que aqueles malas disseram, Nick? Eles vão acabar com a gente se a gente participar da corrida amanhã Eles não vão poder fazer nada se ficarmos juntos com o Frank como nosso líder É, o Pechinha tem razão Só que o Steve e o Eddie vão trapacear Como é que você sabe disso? Eu disse a eles como fazer isso Então vamos preparar a bicicleta do Frank e a moda do Nick McClary O que é que você sabe disso? Está tudo em cima Estamos prontos para partir E prontos para agir Somos a equipe dos sonhos É, viva! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à quinta competição anual Júnior de Bicicleta Oi, pai! Todos parados, quero tirar uma bela foto para o jornal de amanhã Calma aí, McClary! Eu não quero o meu filho aparecendo no jornal com esse seu filho bobalhão Ah, o senhor é quem manda seu vira-lata Droga! Tal pai, tal filho Eu ainda não consegui entender por que o Nick está correndo com o Frank Vai, Francis! Acaba com a competição! E aproveita a viagem e acaba com esses seus parceiros maricas! Ora, vejo quem apareceu, gente Acho que hoje vamos levantar mais do que poeira Vamos ver quem vai levantar quem Agora que o Frank está do nosso lado Você está do lado desses dois panacas Quem está chamando de panacas, seu cara de sapo? Ora, você não vai passar de uma panqueca quando eu atropelar você, McClary Você vai desejar nunca ter aparecido quando a equipe dos sonhos deixar você comendo poeira Não é verdade, Francis? Ninguém me chama de Francis, imbecil É, mas somos amigos, não somos? Ah, você, você deve estar com algum parafuso solto Você não disse que era amigo do McClary? Você está maluco? Eu odeio a cara do McClary, sabia? Equipe do terror pra sempre! É isso aí! Vocês vão se arrepender do dia em que nos desafiaram Ai, não! Meu desejo deve ter acabado Eu vou virar comida de cachorro Vai ser uma guerra feia, caroço de manga E você vai perder Vai, 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 vai! Pode correr, mas não vai se esconder, McClary Vai, Nick, passa ele! Vai, vai, Francis! Joga poeira em cima dele! Ai, não estou gritando, não estou gritando Ele tem razão, Nick Não vamos aguentar as dez voltas da corrida nesse passo Ai, a gente tem que tentar, né? A gente cuida desses imbecis pra você, Frank Vamos, Ed! Minhas pernas estão cansando, Nick Você pega o Daryl E eu cuido do McClary Puxa, isso não foi tão ruim quanto eu pensei que fosse Sério, rápido, atrás de mim Ele pegou o último desvio, McClary E você vai pegar o próximo Você precisa de um pouco de sol na sua vida, Minhoca E eu tenho a coisa certa pra você Até mais, Minhoca Tá tudo bem, Nick? Eu vou viver Por algum tempo Ai! Eu acho que perdemos essa corrida Ainda não perdemos, não Ai, vem eles Você sabe o que fazer, não sabe? Essa não, eu estou fora da corrida, um pneu furado Tá vindo aí o Homem Mutante número 2 Tudo livre O quê? O quê? Dois fora Só falta um cretino Ah, isso aqui vai segurar o Frank Ah, legal Pizza na estrada Esse cara é inacreditável A única coisa a fazer é disputar com ele mano a mano Nick, espera Esse Frank é um picareto Me alcançou rápido, hein, McClary Eu tô aqui pra correr com honestidade, tá? Tudo bem, mortário Eu serei honesto Quando acertar a sua cabeça em cheio Ah, por quando começou O Frank está na frente Vai, Nick, Nick, vai A bicicleta dele é muito diferente Vai, Nick, Nick, vai Eu vou me concentrar Pra não me atrapalhar Esse cara é mesmo o maior dos cafajeros Vai, Nick, Nick, vai Vai, Nick, Nick, vai Vai, Nick, Nick, vai Vai, Nick, Nick, vai Vai, 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 Nick, vai Ah, ele continua vindo? Desta vez eu não serei bonzinho com você, idiota Espera, Frank Ainda pouco éramos amigos Eu não entendo Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas Eu gostei de você mesmo Por que não podemos ser amigos outra vez? Simples Porque eu sou um vira-lata E você é um imbecil Agora eu vou lhe dar o pior dos castigos Que você já recebeu Pode dizer adeus, miolo mole Tchauzinho pra você, miolo duro Chegada E a vencedora é a equipe dos sonhos Meus paradens Você foi muito bem, meu filho Eu não entendo, Nick Como é que você segurou ele? Quando a gente estava ajeitando a bicicleta dele Eu coloquei uma armadilha secreta Por precaução Você não achou que eu era idiota A ponto de confiar no Francis vira-lata, né? Estou orgulhoso de você, filho Porque eu venci a corrida? Não Por tentar ficar amigo daquele cretino do Frank vira-lata Ah, ele não é de todo ruim, pai Só 99,9% Sempre Sempre